Música Estamos de volta com o direto do plenário, edição especial, posse dos novos presidentes e vice do Supremo Tribunal Federal. Carina, como nós dissemos antes, aquela questão, o ministro Joaquim Barbosa é vice-presidente até agora, depois se assume efetivamente como presidente, e ele está interinamente como presidente por conta da aposentadoria do ministro Ares Brito, no último domingo, quem preside a sessão de posse do ministro Joaquim Barbosa, que é presidente interino e vai ser presidente efetivo? O ministro Joaquim Barbosa deve abrir a sessão plenária e, antes mesmo de tomar posse, convidar o ministro decano, o ministro Celso de Velo, para assumir a presidência até que seja lido e empossado efetivamente como presidente da Suprema Corte Brasileira. Após a leitura do termo de posse, que será feito pelo diretor-geral, o ministro Joaquim Barbosa, portanto, toma assento na presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro decano Celso de Mello retoma a sua posição, quando então o ministro Joaquim Barbosa, agora sim, já presidente do Supremo Tribunal Federal, dará posse para o vice-presidente, ministro Ricardo Lewandowski, que aí sucessivamente virão os discursos de saudação, que nesse caso hoje será feito pelo ministro Luiz Fux, e também deve falar em seguida, pode falar, o procurador-geral da República e, em seguida, também, o representante do presidente do Conselho Federal da OAB, o Firca Valcante, que deve também tomar a palavra para fazer as saudações ao novo presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. E a movimentação no plenário do Supremo Tribunal Federal também já é grande. Vamos conferir as imagens ao vivo. Nós estamos, neste momento, exatamente com as cadeiras que ficam exatamente atrás, de frente para onde se senta o presidente do Supremo Tribunal Federal, logo atrás do púlpito, da tribuna, melhor dizendo, de onde falam os advogados. E na imagem, em destaque, a mãe do ministro Joaquim Barbosa, a dona Benedita da Silva Gomes, que está exatamente nesse ponto, neste local, destinado às famílias, aonde ela visualiza exatamente aonde se sentará o filho, que daqui a pouco tomará posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Diversas autoridades, ministros, representantes, inclusive, das Forças Armadas, como podemos ver nessa imagem. Temos ali, inclusive, o deputado e jogador de futebol Romário, que está presente nesta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Vemos também a presença de parlamentares, senador Pedro Simón, o deputado Paulo Paim, vemos ali também um pouco mais à direita do vídeo, senador Paulo Paim, perdão, e diversas autoridades, inclusive pessoas que já ocuparam, vimos ex-procurador-geral da República, logo ali atrás também, temos ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal, nesta grande movimentação que acontece já dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. Foram distribuídos milhares de convites, como já vimos, nem todos acompanhando diretamente no plenário. Conselheiros do CNJ também, do Conselho Nacional de Justiça, lembrando que o ministro Joaquim Barbosa, ele também toma posse como presidente do CNJ também, são dois cargos que o presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça, também uma outra atribuição ao novo presidente do STF. Vamos conferir mais um pouco da movimentação, Carolina Chaves, como está a movimentação aí do lado do edifício sede, voltado para a Praça dos Três Poderes, Carolina. Olá, Carlos Eduardo, a movimentação ainda é bastante intensa, e ao meu lado está a ministra da Igualdade Racial, Luísa Bairros, que vai falar sobre a expectativa da posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. Boa tarde, ministra, qual a expectativa? Olha, a expectativa é a melhor possível, esse momento tem um simbolismo extremamente importante para o conjunto da sociedade brasileira, e nós sabemos, pelo que o ministro Joaquim tem demonstrado ao longo da sua carreira, que ele certamente fará uma gestão memorável no Supremo Tribunal. Muito obrigada, boa solenidade. E é isso, Carlos Eduardo, a movimentação ainda é muito intensa, o ministro Herman Benjamin, do STJ, também já chegou aqui, outros ministros, outras autoridades, e a movimentação ainda continua muito grande aqui. A gente fica aguardando qualquer detalhe, eu volto com mais informação. Carlos Eduardo. E direto para o outro lado do edifício sede do Supremo Tribunal Federal, onde os dragões da independência estão posicionados, nesses momentos que, pela informação que temos, antecedem a chegada da presidente Dilma Rousseff, ou presidenta também, na denominação que tem sido adotada recentemente, justamente no caso da chefe de Estado brasileira, e há uma perspectiva justamente de que a qualquer instante ela passe por este tapete vermelho, adentrando. Temos ali o ministro Joaquim Barbosa, já exatamente nesse momento, ele sai da área do chamado cafezinho, que fica ao lado do plenário do Supremo Tribunal Federal, já nessa entrada, logo no Salão Branco, que coincide com a entrada também, o edifício sede do Supremo Tribunal Federal, já na perspectiva para o chamado receptivo, como se diz na linguagem cerimonial, da presidente da República. Essencialmente, o que falta, justamente, para, logo em seguida, depois de alguns minutos, a entrada dos ministros e das autoridades ao plenário do Supremo Tribunal Federal, para que haja o início da sessão solene com a posse do ministro Joaquim Barbosa como presidente do Supremo Tribunal Federal e do ministro Ricardo Lewandowski. A qualquer momento, nós voltaremos com essa imagem, exatamente, para a entrada da presidente da República. E, enquanto isso, nós vamos para o plenário, neste ponto, exatamente, esta câmera está situada em uma panorâmica do plenário e, exatamente, onde, daqui a pouco, se sentarão os ministros do Supremo Tribunal Federal, além, é claro, das demais cadeiras que estão reservadas a ministros, como se diz, ministros aposentados e ministros de ontem e de hoje, claro, os ministros de hoje sentando-se nos respectivos lugares. Eu, até, enquanto vemos essas imagens, eu até pergunto para a Karina, há uma modificação no perfil dos ministros que estão sentados em função da questão da antiguidade, a partir desse deslocamento que haverá do ministro Joaquim Barbosa, já houve, na verdade, para a cadeira de presidente. Quando ele, como ministro vogal, ele senta-se ali nessas cadeiras que estamos vendo e, bom, pergunto, daqui a pouco você me responde, Karina, se tivermos tempo, porque estamos exatamente nesse momento com as imagens da chegada da comitiva presidencial exatamente para a chegada, para o receptivo da presidente da República, quando haverá a recepção pelo ministro Joaquim Barbosa. Entre os ministros aposentados, inclusive já registramos a presença do ministro César Peluso, recentemente aposentado e também, logo após, também deixar a presidência do Supremo Tribunal Federal, prestigiando também esta concorrida posse do ministro Joaquim Barbosa. Aquela comitiva que nós vimos está dando a volta exatamente para a chegada, aí já vemos o primeiro carro da comitiva oficial e estaremos vendo dentro de instantes a presidente Dilma Rousseff chegando, já estamos com esta imagem aí, para a sorenidade de posse. Vimos também a ministra Ellen Gracie, que também foi presidente do Supremo Tribunal Federal, ela pediu a aposentadoria, ela poderia permanecer mais tempo, mas foi um pedido próprio, muito comum de acontecer também. E aí, nesse momento, a presidente Dilma Rousseff chegando, acompanhada do ministro da Justiça e subindo exatamente no tapete vermelho, acompanhada da comitiva, dos fotógrafos que fazem a cobertura da presidência da República, o ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, chegando nesse exato momento, e toda a comitiva e sendo recepcionada pelo ministro Joaquim Barbosa. Acabamos de vê-lo ali exatamente, há todo um esquema de segurança montado, além da comitiva que acompanha efetivamente, exatamente como o ministro da Justiça Eduardo Cardoso, acompanhando o ministro Dilma Rousseff. Daqui a pouco, portanto, nós teremos o início da solenidade de posse, vamos acompanhar daqui a pouco o ministro Joaquim Barbosa, que foi nomeado em 2003 pelo então presidente Lula. Vamos dar uma conferida no perfil do novo presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Joaquim Barbosa é mineiro de Paracatu, concluiu o ensino médio em colégio público e se formou em Direito na Universidade de Brasília, onde também fez um curso de mestrado. Foi oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores e trabalhou na Finlândia. Atuou como consultor jurídico do Ministério da Saúde, advogado do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, e prestou consultoria jurídica em nível nacional e internacional. Já como procurador da República, pediu licença do cargo para estudar na França, onde fez mestrado e doutorado. De volta ao Brasil, retornou ao cargo de procurador no Rio de Janeiro e é professor licenciado da Universidade do Estado do Rio. Fala francês, inglês, italiano, alemão e espanhol. Em junho de 2003, Joaquim Barbosa foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Entre 2008 e 2009, foi também ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui no STF, é relator da Ação Penal 470. Aos 58 anos, Joaquim Barbosa é o primeiro negro a assumir a presidência do STF. E estamos agora com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Já neste exato momento, já estão entrando os ministros, a Presidente da República, para ocuparem os respectivos lugares para o início da solenidade de posse do ministro Joaquim Barbosa, efetivamente, com o presidente do Supremo Tribunal Federal. O Presidente da República senta-se ao lado, do lado direito, do ministro Joaquim Barbosa, que, como já explicou, inclusive, a Karina, começa presidindo a sessão, passando, posteriormente, ele ainda como presidente interino, passando a presidência da sessão ao decano da corte, ministro Celso de Mello, como está previsto no cerimonial. Teremos, também, em instantes, a execução do Hino Nacional Brasileiro, antes, inclusive, de que ele passe a presidência da sessão ao ministro Celso de Mello. E vamos acompanhar o áudio da solenidade de posse, ministro Joaquim Barbosa e ministro Ricardo Lewandowski. Obrigado. Obrigado. Autoridades presentes. Senhoras e senhores, boa tarde. Dentro de instantes, terá início a sessão solene de posse. Queira, por gentileza, desligar os seus aparelhos celulares ou mantê-los no modo silencioso durante toda a solenidade. O Supremo Tribunal Federal registra e agradece a presença da excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff. Presidente do Senado Federal, senador da República, José Sarney, na pessoa de quem são cumprimentados os senadores presentes. Presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Marco Maia, na pessoa de quem são cumprimentados os deputados presentes. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, de hoje e sempre. Senhor Corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, na pessoa de quem são cumprimentados os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Ministro de Estado da Justiça, doutor José Eduardo Cardoso, na pessoa de quem são cumprimentados todos os ministros de Estado presentes. Comandante da Marinha do Brasil, almirante de esquadra, Júlio Soares de Moura Neto. Comandante do Exército Brasileiro, general Enzo Martins Peri. Comandante da Aeronáutica do Brasil, tenente brigadeiro do ar, Juneti Saito. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Félix Fischer, na pessoa de quem são cumprimentados todos os ministros de tribunais superiores. Presidente do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra, Álvaro Luiz Pinto. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Oresti Dallazen. Advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Lucena Adams. Procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel, na pessoa de quem são cumprimentados os membros do Ministério Público. Presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Benjamim Zimler. Defensor Público Federal, doutor Ramon Tabosa de Moraes de Córdoba, na pessoa de quem são cumprimentados os demais defensores públicos. Presidente do Conselho Federal da OAB, doutor Ofir Cavalcante Júnior, na pessoa de quem são cumprimentados os advogados presentes. Governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Governador do Estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Anastasia, perdão. Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Governador do Estado da Bahia, Jacques Wagner. Governador do Estado da Paraíba, Ricardo Coutinho. Desembargador, João de Assis Mariosi, presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal e Territórios, e desembargador, Joaquim Herculano, presidente do Tribunal de Justiça, do Estado de Minas Gerais. Senhores presidentes de todos os tribunais brasileiros, aqui presentes, Núcio Apostólico Dom Giovanni. Danielo, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Henrique Nelson Calandra, na pessoa de quem são cumprimentados os senhores presidentes das associações de magistratura. Senhores artistas presentes, Hamilton de Holanda, Regina Cazé, Lucélia Santos, Eliana Pitman, Lázaro Ramos, Martinho da Vila e Milton Gonçalves. Senhores integrantes da magistratura brasileira, familiares dos impostandos, senhoras e senhores. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse do presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Convido os presentes a celebrarem o hino nacional que será interpretado pelo artista brasiliense, bandolinista Hamilton de Holanda. Legenda Adriana Zanotto 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 Convido, sua excelência, o senhor ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, para presidir a sessão solene de posse. Convido, sua excelência, o senhor ministro Joaquim Barbosa, aprovou a representação solene de ordinário para o senhor do Supremo Tribunal Federal, a apresentar o senhor ministrou do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para o bienio que hoje se inicia. O senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal fará a leitura do termo de posse. O senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal fará agora a leitura do termo de posse. O senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal fará agora a leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor ministro Joaquim Benedito Barbosa Gomes, nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2012, reuniram-se os senhores membros do Supremo Tribunal Federal, presente sua excelência o senhor procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, em sessão solene, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro José Celso de Mello Filho, em razão da precedência pela Ordem de Antiguidade, prevista no Regimento Interno, para empossar nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o excelentíssimo senhor ministro Joaquim Benedito Barbosa Gomes, para os quais foi eleito na sessão de 10 de outubro de 2012, para o bienio de 2012 a 2014. Sua excelência tomou posse e entrou em exercício após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres dos cargos nos termos da Constituição e das leis da República. E, para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado pelo senhor presidente desta sessão, pelo empossado, pelos demais membros do Tribunal, pelo senhor procurador-geral da República e, por mim, Fernando Silveira Camargo, diretor-geral da Secretaria. Obrigado. 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 Declaro empossado no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o eminente ministro, o senhor Joaquim Barbosa. Obrigado. 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 O Sr. Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal fará a leitura do termo de posse. Termo de posse de Sua Excelência o Sr. Ministro Henrique Ricardo Lewandowski. Nos cargos de Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Aos 22 do mês de novembro do ano de 2012, perante os senhores membros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presente o Sr. Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel dos Santos, sob a presidência do excelentíssimo Sr. Ministro Joaquim Benedito Barbosa Gomes, tomou posse, Sua Excelência, o Sr. Ministro Henrique Ricardo Lewandowski, nos cargos de Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para os quais foi eleito em sessão de 10 de outubro de 2012, para o Bienio 2012 a 2014, e entrou em exercício após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres dos cargos nos termos da Constituição e das leis da República. E, para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado pelo Sr. Presidente, pelo empossado, pelos demais membros do Tribunal, pelo Sr. Procurador-Geral da República e, por mim, Fernando Silveira Camargo, Diretor-Geral da Secretaria. E, para constar, lavrou-se este termo, declaro em possado, no cargo de Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o eminente ministro Ricardo Lewandowski. Obrigado. 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 Concedo a palavra a Sua Excelência, o Sr. Ministro Luiz Fux, que falará em nome do Tribunal. Sr. Presidente, muito embora o cerimonial tenha realizado a nominata previamente para dispensar a indicação das autoridades presentes, eu peço licença à Corte para saudar todos, em nome da Sra. Presidente da República, a quem dedico de público, pela vez primeira, a minha gratidão pela honrosa nomeação para a Suprema Corte do nosso país. A magistratura assentou-se em belíssima sede juiz filosófica e a mais eminente sacerdotal que um homem pode se entregar neste mundo de Deus. O magistrado deve ter a consciência vigilante, posto altos os predicados que o povo espera de seus juízes. Nobreza de caráter, elevação moral e imparcialidade olímpica, tudo envolto na mais variada e profunda cultura. O drama do juiz é a solidão. Raramente encontra a doce amizade que requer espíritos do mesmo nível e, quando a vi aproximar-se, tem o dever de esquivá-la com certa desconfiança, antes de ter de perceber que era movida apenas pela esperança de seus favores ou de ouvir recriminarem-na como traição à sua imparcialidade. Timbre-lhe a humanidade, a sua aproximação do povo, a sua sensibilidade e o pendor de tolerar a verdade alheia e contemplar diuturnamente as tristezas humanas, os rostos sofridos, conturbados pelo rancor e pelo aviltamento da culpa, porque a justiça é a ponte dos aflitos, por onde passam todas as misérias e arreberrações, mas também trafegam nesse caminho de mãos dadas à vida e à esperança. A Suprema Corte do meu país, concedendo-me honra maior do que eu merecia, incumbiu-me de saudar o eminente ministro Joaquim Barbosa nesta solenidade de assunção do cargo de presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal. O ministro Joaquim Barbosa, um paradigma da cultura, independência, coragem e honradez, é daqueles homens a que Cícero se referia como capaz de enfrentar os perigos e suportar os labores. E, como nos dizeres de Fenelon, traz em si a retidão da alma que corta qualquer volta inútil sobre si mesma e sobre suas ações. O ministro Joaquim Barbosa é natural da cidade de Paracatu, em Minas Gerais. A sua rica e exitosa trajetória acadêmica no direito iniciou-se com a obtenção de título de bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e, posteriormente, em seus estudos de pós-graduação, cursou mestrado em Direito e Estado na mesma universidade, frequentando anos mais tarde os bancos da pós-graduação da tradicional Universidade de Paris II, Panteão Assas, entre 1988 a 1992, onde obteve os títulos de mestre e doutor em Direito Público. Como resultado de sua prodigiosa vida intelectual, o ministro Joaquim Barbosa brindou a Academia Jurídica com a produção de diversas obras de referência nacional e internacional, como o memorável La Cour Suprême dans le système politique brésilien, publicado em 1994, além de autor do clássico Ação Afirmativa e Princípio Constitucional da Igualdade, o Direito como Instrumento de Transformação Social, a Experiência dos Estados Unidos. No magistério, o ministro Joaquim Barbosa é professor da prestigiada Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde lecionou as disciplinas de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Entre os anos de 1990 e 2000, foi visitante escola no Human Rights Institute da Columbia University School of Law, em Nova Iorque, e, entre 2002 e 2003, na Los Angeles School of Law, na University of California. O ministro Joaquim Barbosa exerceu ao longo de sua vida diversos cargos da administração pública federal. Foi combativo membro do Ministério Público Federal entre 1984 e 2003, tendo atuado em Brasília e no Rio de Janeiro. Exerceu ainda a função de chefe da consultoria jurídica do Ministério da Saúde e de advogados do Serviço Federal de Processamentos de Dados, CERPRO, além de ter sido oficial de chancelaria, prestando serviço da Embaixada Brasileira em Helsinki, Finlândia. Foi ainda servidor do Centro Gráfico do Senado Federal, que hoje encontra-se aqui, representado por saudosos amigos. O coroamento desta fulgurante carreira adveio em 2003, quando foi nomeado para ocupar o cargo de ministro desta Suprema Corte pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em 6 de maio de 2008, em continuidade à sua fulgida carreira profissional, foi nomeada para o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É importante, neste momento, o eminente ministro Joaquim Barbosa, ressaltar a sua profícua contribuição para a construção de uma Suprema Corte de Vanguarda, comprometida, sobretudo, com a promoção e a concretização dos direitos humanos fundamentais e na consolidação das instituições democráticas, os dois pilares sobre os quais se funda o legítimo e substancial Estado de Direito. Foi, de vossa excelência, a iniciativa de submeter ao plenário desta Corte a primeira ação, o habeas corpus 84.025, traço 6, em que se discutia a constitucionalidade da interrupção de fetos anencefálicos. Vossa excelência, sobre o tema, assentou premissas assais relevantes, tais como a reflexão acerca da liberdade da mulher de dispor sobre o seu corpo nas hipóteses em que não existe viabilidade comprovada de vida extrauterina do feto que carrega. Vossa excelência ainda assentou premissa no sentido dos diferentes graus de tutela penal da vida humana, que influenciaram decisivamente o convencimento da Corte no julgamento da DPF 54, na qual se consagrou essa faculdade às mulheres gestantes de fetos anencefalos, em nome da dignidade da vida feminina. Ainda em tema de direitos fundamentais, o ministro Joaquim Barbosa apresentou o dito voto no recurso extraordinário 201, 819, caso União Brasileira Decompositores, no bojo do qual a segunda turma desta Suprema Corte expressamente reconheceu a inserção dos direitos fundamentais nas relações jurídicas privadas, transitando pela doutrina norte-americana do state action e pela teoria da eficácia indireta e imediata dos direitos fundamentais em relações entre particulares. Destacam-se ainda, da lavra de seus julgados, a inteligência singular da sua pena e a virilidade do seu senso ético e moral nos processos relativos às ações afirmativas à constitucionalidade da lei do ProUni e da lei da ficha limpa. Outro sim, ostentando a mesma iminência e relevância na sua trajetória, é o nosso querido, amigo e empossado na vice-presidência, Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Henrique Ricardo Lewandowski, que é meu conterrâneo natural do Rio de Janeiro e jurista da mais alta estirpe. O brilhantismo de toda uma vida profissional, repleta de inúmeras condecorações, títulos e premiações, foi merecidamente reconhecido com a sua nomeação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em 16 de março de 2006, pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre 2009 e 2011, exerceu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. A sua contribuição jurisprudencial também é digna de nota, em especial nas controvérsias envolvendo direitos humanos, a estabilidade das instituições democráticas e a manutenção da rigidez do Pacto Federativo, como sobressaem os votos apresentados na DPF 186, da qual foi relator concernente à constitucionalidade das políticas de ação afirmativa em universidades públicas, cognominada política de cotas, e o fez amparado sempre por um denso arcabouço filosófico, expondo com peculiar sofisticação, mas sem perder a leveza, a obra de autores como Junger Habermas, Nancy Fraser, Axel Hornet, Catherine Spitz, dentre outros, bem como revisitando a jurisprudência do direito comparado. A sua contribuição para a jurisprudência do país revela-se ainda como relator do leading case com repercussão geral sobre a vedação do nepotismo. Uma última palavra querida e desejada em relação ao nosso ex-presidente, Ares de Brito. Aqui nessas palavras, senhor presidente, vai um verdadeiro testamento de fé e de amor por vossa excelência. O vigor dos seus votos, que constam indeléveis nos anais da corte, faz-nos rememorar as palavras de Paolo Barilli sobre o momento da despedida. Feliz o velho pároco do interior, que até o último dia experimenta ao se aproximar do altar com o vacilante passo àquela sagrada perturbação que o acompanhou o padre novato em sua primeira missa. Feliz vossa excelência, ministro Ares de Brito, que até a véspera da sua aposentadoria compulsória e nós vivenciamos isso, experimentou ao julgar aquele sentimento quase religioso de consternação que o fez estremecer 50 anos antes, quando o noviciado fez plasmar de sua pena pela vez primeira uma obra de caridade justa e de justiça caridosa. Senhoras e senhores, nós, juízes do Supremo Tribunal Federal, somos guardiões da mais sagrada ordem jurídica, a Constituição Federal, sagrada posto a enunciar sob a proteção de Deus, como ideário da nação, a criação de um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. A Carta Constitucional de 1988 representou o marco histórico de refundação do Estado democrático de direito brasileiro, fortalecendo de um lado o regime político representativo, apoiado na soberania popular como definidora dos destinos da nação, prestigiando a universalização das eleições diretas, os mecanismos de democracia participativa, com o verbo e grácia, o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular de leis e de outro, resguardou valores mínimos indispensáveis à própria continuidade dessa empreitada coletiva e integracional, consagrando direitos fundamentais da primeira, segunda e terceira gerações, colimando a proteção da liberdade, a promoção da igualdade e a difusão da fraternidade. No desenho institucional traçado pelo Constituinte, cabe ao Supremo Tribunal Federal, com missão precipa, a guarda da Carta Magna. Função essa de importância ímpar, na medida em que assegura a efetividade da Constituição cidadã, na feliz alcunha empregada por Ulisses Guimarães. No plano político institucional, a Corte foi responsável por decisões fundamentais para o bom funcionamento dos poderes constituídos e para o aprimoramento do regime republicano, como demonstram as decisões sobre a importância da fidelidade partidária para o fortalecimento das regremiações políticas enquanto instâncias elementares da democracia de massas, a vedação do nepotismo prática de todo, inconciliável com os ditames maiores de moralidade, impessoalidade e probidade administrativas, e a constitucionalidade da lei da ficha limpa, símbolo de intolerância nutrida pela sociedade brasileira quanto à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. No plano da cidadania, o Supremo Tribunal Federal assumiu posição devulto na defesa das liberdades individuais e na promoção da igualdade material, concedendo singular posição de preferência, prima face desfrutada pela liberdade de expressão no sistema constitucional brasileiro, rejeitando a recepção da antiga lei de imprensa e conjurando dispositivos legais que vedavam o humor em periódicos eleitorais, mercê de atuar no resgate de identidades historicamente vulneráveis, como o reconhecimento dos direitos dos desvalidos, dos afrodescendentes, dos indígenas, dos renegados pelo traço psicológico da homoafetividade, culminando com a validação da lei Maria da Penha. Todas essas circunstâncias revelam o novo paradigma do constitucionalismo brasileiro, assentado no reconhecimento da força normativa da Constituição de que emanam deveres imediatos aos poderes constituídos e autênticos direitos subjetivos aos cidadãos. Enfim, com a novel carta, o país amadureceu politicamente, o que se reflete no fortalecimento da democracia, na valorização da res pública, no respeito às autoridades do Estado, na consolidação do federalismo e, em especial, na crença nas instituições e nos valores advindos com a Constituição. Como de sabência, o Supremo Tribunal Federal, no exercício da jurisdição constitucional, tem-se aberto ao diálogo com a sociedade e com os demais poderes constituídos, como comprovam as inúmeras audiências públicas realizadas e os diversos amiticúrie admitidos em processos perante acordos. Mais do que pluralizar os debates e oxigenar a interpretação constitucional, essa interação constante com os mais diversos atores sociais é indicativa de que o Supremo Tribunal Federal não se julga titular soberano da verdade, mas, ao revés, confia nas múltiplas vozes da sociedade como fonte valiosa para o desempenho da sua missão institucional. Os últimos 24 anos foram testemunhas de que a ascensão institucional do Poder Judiciário, notadamente do Supremo Tribunal Federal, serviu bem à democracia e ajudou no avanço do processo político e social, através da promoção de direitos fundamentais das regras resguardadas do jogo democrático. Se assim o é, também não se pode desconhecer que corre pelos corredores das instâncias políticas, em vozes mais ou menos nítidas e intensas, sempre abastecidas pelo roteiro de certos nichos acadêmicos, a crítica de que o Supremo Tribunal Federal estaria se arvorando em atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, característica que seria reservada apenas aos poderes compostos por mandatários eleitos. Em referência a tal juízo de censura, é comum o emprego da expressão judicialização da política, definida por Neil Tate e Torbjorn Wellinger como a transferência do Legislativo e do Executivo para o Judiciário de competências para a tomada de decisões. É ser disso quão ultrapassada a concepção sufragada por Ferdinand Lassalle em sua obra A Essência da Constituição, de que a carta magna tem por única função retratar os fatores reais do poder. Conrad Hess, desde 1959, quando brindou o mundo jurídico com a sua teoria sobre a força normativa da Constituição, explanada em aula inaugural na Universidade de Feiburg, não deixou dúvidas de que a seara política não é a infensa incidência das normas constitucionais e a forciória da aplicação imediata pela Corte Constitucional. O constitucionalismo odierno, alcunhado neoconstitucionalismo, deixando em segundo plano o objetivo da limitação do poder estatal, passa a dar ênfase à necessidade de garantir a efetividade dos direitos plasmados na Carta da República, na lúcida percepção de Paolo Comanducci no escrito sobre as formas de neoconstitucionalismo. A aplicação da Constituição Federal em sua exegese é tarefa, não se nega, aos três poderes da República. Entretanto, o povo, ao lavrar a Carta de 1988, atribuiu ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a sua guarda. Por isso que a ação e na ação do legislador, bem assim do Executivo, deflagram o atuar judicial como poder dever de tutela da ordem constitucional. A atuação intensa do Poder Judiciário não é imune às críticas, principalmente sobre a sua capacidade institucional para ser o intérprete por excelência do texto constitucional, especialmente no tocante aos conceitos morais abrigados pelo texto maior em confronto com o eventual dissenso moral razoável da sociedade. Coloquialmente, indaga-se, é o Supremo Tribunal Federal a instância própria para decidir questões morais como a descriminalização do aborto, a legalidade da união afetiva, a possibilidade da liberdade de pensamento na marcha da maconha? Jeremy Waldron, no artigo Judges as Resonor, entende que a configuração institucional do judiciário e o papel por ele desempenhado impedem que os juízes exerçam escolhas morais em nome de toda a sociedade. O professor da New York University questiona a capacidade do magistrado de desvencilhar-se do direito positivo para empreender um debate puramente moral. Um primeiro ponto a se considerar nesse dilema é que, no debate legislativo ordinário, muitos interesses de grupos com menor expressão política, embora constitucionalmente assegurados, costumam ser preteridos pela forta dos interesses contrastantes. Para as minorias, é difícil não apenas conseguir que suas pretensões sejam albergadas pela lei, mas até mesmo que suas vozes sejam ouvidas no bulício das atividades parlamentares. Lê-se das clássicas lições de recassezistas na obra O Direito e a Vida Social, que as discussões e lutas que se desenvolvem no Congresso entre os vários representantes do povo são a expressão das forças sociais, que lutam na penumbra para obter o princípio mais favorável aos seus interesses. Pouca ou nenhuma importância alcançam aqueles que jamais saíram da sombra e correm o risco de ser esquecidos. Diversamente, quando fazem valer o seu dia na corte, essas pessoas veem também garantida, detida análise de suas razões em uma arena em que não sai vencedor a força dos poderosos e sim a força dos argumentos. A história demonstrou, tanto em experiências liberais, fundada na técnica política dos check and balances, como em regimes autoritários, que legislativo e executivo não foram capazes sozinhos de assegurar adequadamente o respeito aos direitos que acompanham o substrato mínimo, o propósito e a condição da democracia. Se a função da Constituição é reger e limitar em diferentes carizes o funcionamento do jogo político, é de bom ouvir conferir a um órgão, não composto por agentes politicamente eleitos, a função de velar pela observância das normas constitucionais. Bruce Ackerman, em artigo recente cognominado The New Separation of Powers, a nova separação de poderes esclarece que esse princípio, que é cláusula pétrea na Constituição brasileira, dispõe de três ideais legitimadores que lhe subjazem. Em primeiro lugar, por evidente, a separação de poderes deve servir ao projeto de autogoverno popular. Nada obstante, como segundo ideal, põe-se a necessidade de evitar que as leis democráticas restem puramente simbólicas, o que inevitavelmente ocorre se o judiciário não puder implementá-las de forma imparcial. Por fim, aponta-se como terceiro ideal a proteção e aprimoramento dos direitos fundamentais. Sem esses três nortes pelos quais necessariamente se perpassa a figura do judiciário, a democracia jaz no plano da quimera. O debate moral travado perante o Supremo Tribunal Federal é sempre relativo a matéria que o Poder Constituinte quis alçar ao patamar protegido das ingerências de maiorias e do calor das paixões momentâneas. Bem por isso, o debate na Corte é realizado precisamente em situações que exigem uma análise distinta, autônoma, imune a pressões. Essa isenção, cabe esclarecer, não significa um cego alinhamento dos movimentos sociais subjacentes à causa, que merecem adequada consideração, apta a antecipar possíveis consequências indesejáveis, como alerta Cass Susten em sua notável obra A Constitution of Many Minds. Os sectários defensores da atuação mínima do judiciário, o famigerado minimalismo judicial, manquejam em omitir quais seriam claramente os lindes que defendem para objetar a atuação do judiciário. Quando seria possível detectar uma intromissão indevida do Poder Judiciário em Seara reservada ao Parlamento e ao Governo? O que seriam a esfera política pública e a esfera pública judicial estritamente diferenciados? Os doutrinadores assentam que beiram impossível a tarefa de responder a tais questionamentos. Evidentemente, interpretar a Constituição não é tarefa exclusiva do Poder Judiciário, mas o Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre uma questão moral proeminente ou a respeito de certa coerela política mal resolvida, longe de sufocar a esfera de atuação dos demais poderes, convida-os a um debate democraticamente frutífero. Deveras, a intervenção do judiciário pode ser um elemento essencial para o equacionamento de eventual descompasso comunicativo entre legislativo e executivo na deliberação política que lhes cabe ou para a desobstrução providencial das vias democráticas. Pode-se mesmo dizer que a jurisdição constitucional prestada pelo Supremo possui um escopo mediador. Como exemplo desse viés democrático regulador, evidencia-se a jurisprudência da Corte que dirimiu a injustificável proibição legislativa dirigida às emissoras de rádio e televisão da difusão de opinião favorável ou contrária a candidato, partido ou coligação. É cedisso que a democracia brasileira foi construída e retratada por geniais jornalistas da imprensa e da área da informação. O temor da supremacia judicial do denominado governo dos juízes, externado pelos críticos dessa alviçareira era, sequer encontra respaldo na praxe da atuação da Corte Constitucional, dado que o Supremo Tribunal Federal tem agido com inegável respeito às legítimas manifestações dos outros poderes da República. Em análise comparativa de diversos ordenamentos, incluindo Índia, África do Sul, países latinos, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Alemanha e países do leste europeu, o professor Peter Russell concluiu, ao abordar o tema da independência dos tribunais, que nas mais bem estabelecidas democracias liberais se observa indubitavelmente o crescimento dos poderes judiciais, de forma que, em razão de sua maior autonomia, o judiciário torna-se mais diretamente conectado às questões políticas da sociedade, como ocorreu nos países que foram palco da recentíssima primavera árabe. Em suma, constitucionalistas contemporâneos aqui e no exterior apontam a atuação ativa do judiciário na solução de questões socialmente controversas como reflexo de uma nova configuração da democracia. Ao lado da maturidade constitucional que vivencia o país e a sua Suprema Corte, o Brasil experimenta momento único em sua história. A passos largos trilhamos em meio a um cenário internacional, o que é deveras desfavorável, o caminho da prosperidade, da pujança econômica, tudo decorrente dos exemplos de amor à coisa pública e da subserviência à ética do poder por parte do nosso Chefe Supremo, a Presidente Dilma Rousseff. É dela que vem o exemplo que se exprai para todos os demais poderes. Mas não é só. Sua excelência não se descura do nivelamento fraterno entre os brasileiros. Brasileiros expatriados em razão das severas dificuldades nacionais de outrora, têm hoje os seus direitos reconhecidos e o respeito pela ansiedade da procura. O céu ainda não é de brigadeiro, mas o voo é de condor. Caminho sem volta rumo à elevação da autoestima do povo brasileiro. A comemoração à memória há de ser louvada, bem como a perspectiva de um futuro digno, que é o bem mais valioso que cada brasileiro carrega na sua alma. A nossa pátria vive o patriotismo constitucional habermasiano, com seu componente universalista, em que se regozija a identidade cultural e o sadio ambiente democrático. O melhor, talvez, fosse dizer, como acertadamente sugeriu Peter Harballer, maternalismo constitucional, expressão mais apropriada para designar o papel central e inspirador do texto constitucional e do atuado em sua excelência, senhora Presidente do Brasil. O Supremo Tribunal Federal de amanhã terá difíceis missões, litígios relacionados à bioética, à exploração do petróleo na região do pré-sal, o casamento e não apenas a união estável entre pessoas do mesmo sexo, a eutanásia, ortonásia, o financiamento público das campanhas eleitorais, a controvérsia em torno da lei seca e da proibição do uso e comercialização do amianto, entre outros temas. A democracia brasileira funciona a todo vapor e esses novos desafios não poderiam encontrar melhor capitaneado do Supremo Tribunal Federal pela mente e pelo coração de Joaquim Barbosa e pela união institucional e espartana da corte, preparada para julgamentos mais árduos e para o confronto eventual contra qualquer força oposta aos seus julgados. Quer pretendam macular a instituição como um todo, quer elejam eventuais algozes para encobrir desmandos movidos por desvario e insensatez antirrepublicanas. Nós, os juízes, não tememos nada nem a ninguém. Nós, os juízes, não tememos nada nem a ninguém, porquanto, como afirmava Eduardo Couture, onde os juízes temem, as sentenças valerão tanto quanto valem esses homens togados. Essa união do colegiado foi exposta de forma poética, sublime, porque era o Calamandrei. A independência dos juízes, isto é, aquele princípio institucional pelo qual, no momento em que julgam, eles devem sentir-se desvinculados de toda e qualquer subordinação hierárquica, é um duro privilégio que impõe a quem o desfruta a coragem de ficar a sós consigo mesmo, frente a frente, sem se esconder atrás do cômodo biombo da ordem superior. Por isso, o caráter do colegiado, que se costuma considerar como garantia de justiça para os réus, talvez tenha sido concebido, antes de mais nada, para conforto dos juízes, para lhes dar um pouco de companhia na solidão da sua independência. É hora de findar, senhor presidente, não sem antes apresentar os cumprimentos da corte e compartilhar desse momento mágico com os familiares de vossa excelência, em especial em memória ao seu falecido pai Joaquim Barbosa Gomes, humilde, trabalhador brasileiro, que na finitude da vida vibra e se emociona com o destino histórico do seu amado filho. Sua querida mãe, senhora Benedita da Silva Gomes, que eu tive o prazer de conhecer, seu filho Filipe de Andrade Barbosa, e aos seus irmãos, Gualberto Barbosa Gomes e Maria Efigênia Barbosa Gomes. Saúdo também, em nome do Supremo Tribunal Federal, os familiares do eminente e queridíssimo ministro Ricardo Lewandowski, na pessoa de sua esposa, senhora doutora Yara de Abreu Lewandowski e de seus filhos aqui também presentes, para o nosso grau de prazer. Presidente e amigo Joaquim Barbosa, rogamos que lute como Gonçalves Dias, uma luta reída em prol de um poder judiciário probo, independente, ativo e legitimado. Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade. E Martin Luther King, que no Madison Square Garden revelou ter sonhado que um dia os homens seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos, e vê-se hoje que os sonhos não inventam. E nutra, senhor presidente, no sacrário do seu peito, esse seu amor pela Suprema Corte, esse amor pela verdade, pela justiça e por essa nossa amada pátria, Brasil. Que Deus o proteja. Aplausos Concedo a palavra. Concedo a palavra, a sua excelência, o senhor procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, que fará o seu pronunciamento em nome do Ministério Público. Como ministro Luiz Fux, peço licença para cumprimentar a todos os presentes, na pessoa da eminente Presidente da República, Dilma Rousseff. Testemunhamos, uma vez mais, o cumprimento de tradição, há muito incorporada à vida da nossa Corte Suprema, e que presta especialíssima reverência à República. Nada é mais republicano com efeito do que a periódica renovação dos cargos e encargos públicos, sempre tão bem fazeja as instituições. Tenho repetido que a atividade pública deve ser vista e praticada como verdadeira corrida de revezamento, em que o bastão é periódico e sucessivamente transferido a novas mãos, que, empenhando o máximo dos seus esforços, levarão adiante a missão de bem servir à coisa pública, à sociedade, ao país, enfim. Assim, a renovação da presidência do Supremo Tribunal Federal é acontecimento que deve ser celebrado como essencial à continuidade da construção necessariamente permanente e plural do nosso sistema de justiça. Quando contemplamos um salão branco, a galeria dos presidentes da Corte, o que vemos é um rico mosaico de diversificadas épocas, visões e contribuições que bem representam o caminhar do poder judiciário no Brasil. Como disse noutra oportunidade, a cada passo, a cada rosto, pode-se lembrar o momento histórico do país, as tormentas políticas, os grandes julgamentos do período, os desafios enfrentados. Acrescento o seu legado, precioso, a esse mosaico de grandes magistrados e notáveis homens públicos, o ministro Ayres Brito. Como assinalei na última sessão que presidiu, há exatamente uma semana, o eminente brasileiro, Sérgio Pano da Boa Sepa, do doutor João Fernandes de Brito, magistrado e poeta como filho, e de dona Dalva Ayres de Freitas Brito, a estrela Dalva, nas palavras do filho, prometeram que o seu período na presidência seria breve, mas intenso, e cumpriu o compromisso à risca, à perfeição. Sim, o presidente Ayres Brito soube dar a exiguidade do tempo, largueza poética. No Supremo Tribunal Federal, como no Conselho Nacional de Justiça e antes no Tribunal Superior Eleitoral, sua presidência deixa marcas profundas, tocadas por dois elementos fundamentais da sua personalidade, entre tantas outras virtudes, o senso de humanidade e o proceder republicano. De um lado, como muitas vezes já repeti, V. Exª não se alheia de nada do que é humano, a expressão é de baleiro. De outro, como igualmente destaquei na última sessão de sua presidência, sua trajetória de vida e a sua conduta na vida, muito bem consubstanciam primorosamente o ser republicano. Fica na história do Poder Judiciário brasileiro a marca do jurista conhecedor profundo dos vários ramos do direito, do administrador competente, dedicado e inovador, do artesão esmerado da palavra, poeta mesmo, do homem cordial e espirituoso. Assume a presidência do Supremo Tribunal Federal como seu 44º presidente na República e seu 55º presidente desde o Império, o ministro Joaquim Barbosa. Excelência, quando no futuro o seu retrato estiver incorporado à galeria dos presidentes, estou certo de que evocará pelo menos três qualidades essenciais, integridade, independência e firmeza. Qualidades essenciais que têm acompanhado V. Exª durante toda a sua vida e, sobretudo, nos momentos particularmente complexos e difíceis, naqueles momentos que somente a têmpora forjada no enfrentamento das pedras encontradas no meio do caminho permite superar. Qualidades essenciais que fazem com que o Ministério Público esteja hoje extremamente orgulhoso e imensamente honrado. Tivemos o privilégio de contar com V. Exª na carreira do Ministério Público Federal, em que ingressou no sétimo concurso público, concluído em 1984, lá permanecendo, até 2003, quando nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. O sétimo concurso, hoje estamos no 26º, foi, aliás, um concurso notável. Além dos valorosos colegas que permaneceram nos quadros do Ministério Público Federal, e de V. Exª, ministro Joaquim Barbosa, foram aprovados o ministro Gilmar Mendes, a ministra Maria Cristina Peduzzi, hoje vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e a ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça. Honrado e orgulhoso, o Ministério Público confia em que V. Exª, com a integridade, a independência e a firmeza de sempre, desempenhará na liderança do Poder Judiciário o papel que impõe a complexidade do momento atual para o sistema de justiça, notadamente para a magistratura e para o Ministério Público. O momento, não canso de repetir, é de união e coesão, presidente Joaquim Barbosa. Ministério Público e magistratura, Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça. Precisamos todos trabalhar juntos para dar continuidade ao aprimoramento do nosso sistema de justiça e também para defender nossas prerrogativas institucionais em todos os seus variados e relevantes aspectos. Neste contexto, destaco que hoje tento introduzir na Constituição a proibição ao Ministério Público de conduzir investigações. Eis um dos maiores atentados que se pode conceber ao Estado Democrático de Direito. Retira-se do garantidor dos interesses à coletividade um dever de proteção que é inerente às suas atividades. Apenas três países no mundo vedam a investigação criminal ao Ministério Público. Convém esta limitação ao Brasil? Convém que nos unamos a esse restritíssimo grupo? O Ministério Público não quer, e jamais pretendeu, substituir a polícia ou outros órgãos que desempenham um papel relevantíssimo. O que se deve buscar é o trabalho integrado das instituições do Estado na coleta das provas e segundo as regras constitucionais. Não se pode esquecer que a maior garantia da sociedade está na independência funcional dos membros do Ministério Público, que os preserva de ingerências hierárquicas ou externas, indiferentemente do que se verifica em outros órgãos investigativos. Com absoluta procedência, assentou o ministro Ayres Brito em julgado desta Corte Suprema. O Ministério Público defende toda a ordem jurídica, não só a lei. Por exemplo, vela pela impessoalidade, pelo princípio da publicidade, pelo princípio da moralidade, pelo princípio da eficiência, não só pelo princípio da legalidade. Então, melhor seria chamar o Ministério Público de custos iúris ou júris. Ele é um defensor custodiador de toda a ordem jurídica. Com igual precisão em outro julgado, disse também o presidente Ayres Brito, privar o Ministério Público dessa peculiaríssima atividade defensor do direito e promotor da justiça é apartá-lo de si mesmo, é desnaturá-lo, dessubstanciá-lo, até não restar pedra sobre pedra. A quem interessa retirar o poder de investigação do Ministério Público? Seria mais uma retaliação à instituição pelo cumprimento de sua missão constitucional? Estas as perguntas que a sociedade brasileira deve formular. Temas como este e tantos outros, ministro Joaquim Barbosa, constituem desafios que não são apenas do Ministério Público, mas de todos que integramos o sistema de justiça e precisam ser enfrentados com redobrado empenho. Passa a exercer a vice-presidência da Corte, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, que traz a função, além dos muitos predicados pessoais, a valiosa experiência acumulada na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, onde desenvolveu o magnífico trabalho, seja no âmbito jurisdicional, em que pude testemunhar o admirável empenho por tornar efetiva a lei da ficha limpa, porque convencido da constitucionalidade da sua aplicação imediata, seja no âmbito administrativo, conhecedor e entusiasta que é das mais avançadas técnicas de gestão. Magistrado de vasta experiência, com respeitabilíssima trajetória profissional, reúne as melhores condições para desempenhar papel de grande relevância na administração agora inaugurada. Presidente Joaquim Barbosa, o Supremo Tribunal Federal, em esplêndio esforço coletivo de todos os seus eminentes ministros, tem crescentemente concretizado, nas diversas searas, o papel exponencial que lhe confere a Constituição, homenageando a República e se fazendo credor da reverência da sociedade brasileira. É imprescindível para a rigidez do Estado Democrático de Direito que esse processo tenha permanente continuidade e, certamente, as qualidades antes destacadas de V. Exª darão fundamental contribuição para isso. A Procuradoria-Geral da República e todo o Ministério Público, bem como o Conselho Nacional do Ministério Público, depositam plena confiança em V. Exª e estão prontos a colaborar em tudo o que se faça necessário na caminhada para a justiça com que todos sonhamos. Muito obrigado. Em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, falará o seu presidente, Dr. Ofir Filgueiras Cavalcante Júnior. Sr. Presidente da Suprema Corte deste País, ministro Joaquim Barbosa, peço permissão por em sua pessoa saudar todos os ministros e ministras que integram esta Corte. iminente Presidente da República, doutora Dilma Rousseff, querido Presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, iminente Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal, grande brasileiro, Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, senhores ministros de ontem e de sempre, senhores presidentes de tribunais superiores aqui presentes, os quais peço permissão para saudar nas pessoas dos ministros Félix Fischer, do STJ, e João Orestes Dalazen, do TST, senhores conselheiros do CNJ, senhores ministros e ministras de Estado, e aqui, dentro do sistema de justiça, peço permissão para saudá-los nas pessoas dos queridos José Eduardo Cardoso, da Justiça, e Luiz Inácio Adams, da AGU. Os senhores governadores, Antônio Anastasia, Aguinello Queiroz, Geraldo Alckmin, Jacques Wagner, deputados, senadores aqui presentes, familiares, dos empossados, senhoras e senhores. Aos poucos, mas a passo seguros, o Brasil adentra na maturidade democrática, tendo no judiciário o verdadeiro alicerce sobre o qual repousam os fundamentos da República e os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Ao saudar, em nome da sociedade civil organizada, dos advogados brasileiros, os nobres ministros, Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, que assumem a presidência e vice-presidência desta Corte, respectivamente, o faço destacando a importância dos cargos que passarão a ocupar e sobre as expectativas que neles depositam milhões de brasileiros, em especial, pessoas simples que compartilham a utopia de um país mais justo e mais igual. Esta solenidade, senhores ministros, é carregada de significados. Ainda corremos contra o tempo para resgatar a profunda dívida que um processo de colonização desumana nos delegou. Tudo o que somos é obra do sacrifício, dos índios caçados nas matas aos negros trazidos da África, até chegarmos a uma identidade que nos une como povo, o povo brasileiro. Somos, na feliz definição de Darcy Ribeiro, produto inesperado de um empreendimento colonial destinado a ser uma feitoria, mas que, de alguma forma, se insurgiu, ou melhor, se reinventou, formando uma consciência nacional disposta a vencer o atraso. O multiculturalismo que caracteriza a brava gente brasileira se fez presente hoje, com o ministro Joaquim Barbosa sendo investido do mais alto posto na mais alta corte de justiça do nosso país. Senhor presidente, senhora presidente, senhores ministros, independentemente de quem esteja à frente desta corte, no atual momento da vida brasileira, os desafios do judiciário são imensos. Um deles, que representa muito para a própria confiança do povo na justiça, diz respeito ao cumprimento do preceito constitucional que estabelece a razoável duração do processo. Ao divulgar o relatório Justiça em Números Relativos ao Exercício do Ano Passado, o Conselho Nacional de Justiça forneceu elementos de sobra para termos com o que nos preocupar. O descompasso entre o volume de processos que entram, 26 milhões, e os que são baixados, 25 milhões, funciona como uma verdadeira bomba-relógio. A fila, em vez de diminuir, só cresce, prejudicando principalmente o primeiro grau que concentra 83% da demanda da justiça brasileira. Cria-se uma situação insustentável por transformar a primeira instância no retrato da não-justiça, onde se acumulam esperanças e sonhos de cidadãos. É o papel do Conselho Nacional de Justiça que Vossa Excelência, ministro Barbosa, também irá presidir, de traçar políticas que objetivem reverter esse quadro. Ao mesmo tempo, é necessário que esta Corte dê efetividade ao Instituto da Repercussão Geral para recursos interpostos sobre matérias de alta complexidade e relevância. Levantamentos recentes do próprio Supremo Tribunal Federal apontam que cerca de 500 mil processos estão paralisados nas instâncias inferiores, aguardando a análise de recursos extraordinários com repercussão geral, obrigando muitos tribunais a alugar salas onde possam guardá-los. É imperioso, portanto, enfrentar esse desafio que reconhecemos ser difícil e desumano pelo número pequeno de magistrados que esta Corte tem, para evitar o descrédito para um instituto nascido sobre o palio de conferir celeridade aos processos. A lamentar, senhoras e senhores, é que nessa fila estão processos que para muitos cidadãos podem significar a vida. As vítimas da exclusão social são geralmente as que mais enfrentam dificuldades práticas para reclamar uma prestação jurisdicional reparadora. Nunca é demais lembrar também e perguntar até que ponto a Justiça não seria mais rápida se o Estado cumprisse as suas obrigações. O próprio Estado tem se servido do colapso da Justiça para postergar o cumprimento dos seus débitos lançando mão de todos os recursos possíveis inclusive um mal disfarçado calote para não pagar precatórios devidos. Com todo o respeito dos que pensam de outra forma o Judiciário precisa neste momento de uma reforma mas de uma reforma pela ótica do jurisdicionado. Medidas paliativas distantes da realidade e que não atingem a raiz do problema apenas reforçam a imagem de um calvário para quem busca a Justiça. Da mesma forma não concordamos com propostas de mudanças no sistema recursal através de emendas à Constituição. Todo e qualquer instrumento restritivo à tutela jurisdicional representa uma afronta às cláusulas pétreas e ao sagrado direito de defesa. Por esta razão a Ordem dos Advogados do Brasil defende um Judiciário mais próximo do cidadão algo que o Supremo Tribunal Federal para o nosso orgulho tem buscado incessantemente rompendo barreiras e criando novos paradigmas diante de temas de alta complexidade refletindo e nos ajudando a refletir sobre a postura que nós cidadãos brasileiros devemos ter para exigir conteúdo social ético e moral às liberdades. Sabemos, Sr. Presidente, Srs. Ministros, que nenhum dos poderes da República está isento de críticas. Tampouco pode se considerar acima do bem e do mal. No centro das instituições se encontram seres humanos cuja essência reúne a um só tempo as virtudes e contradições de uma espécie. Entretanto, não podemos aceitar que se busque por meio de comentários infundados diminuir a legitimidade do judiciário quando este é chamado a decidir sobre questões relacionadas à ausência de norma legal diante de questões presentes no dia a dia da sociedade que precisam ser resolvidas ou mesmo que envolvam a correção de atos administrativos que não atendem aos requisitos legais. Juízes, é verdade, não foram eleitos pelo voto popular, mas não é o voto que legitima condutas desabonadoras. Também não pode servir o voto de salvo conduto para quem atenta contra o interesse público e age contra a lei. O judiciário é dos três poderes da República, aquele que mais depende de credibilidade para exercer sua missão. Seu descrédito acaba sendo o descrédito dos demais poderes, pois lhe cabe, inclusive, harmonizar a relação entre eles. tracei aqui, senhor presidente, apenas uma breve amostra dos grandes desafios que vossa excelência terá de enfrentar e que passa necessariamente pelo fortalecimento do Conselho Nacional de Justiça. Para esta e outras tarefas que objetive a aperfeiçoar o sistema de justiça, pode contar, desde já, com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. A crença na justiça, senhor presidente, nos irmana por sabermos da sua importância na busca da tão almejada paz social que passa inevitavelmente pela estruturação das defensorias públicas e dos serviços dativos da advocacia. Defendemos um judiciário forte, independente, aí compreendendo a plena valorização do magistrado, inclusive do ponto de vista dos vencimentos e a importância do Ministério Público essencial para ativar a jurisdição na defesa da lei e da ordem social. Fundamental, portanto, que se dê urgência ao novo projeto de lei orgânica da magistratura, cujo debate extrapola os limites corporativos e passa a interessar a todos os cidadãos brasileiros. E não podemos nos esquecer o dispensável papel do advogado, sem o qual a justiça não se completa, devendo sua atuação ser respeitada e prestigiada a partir da compreensão de que o contraditório é essencial a uma justiça justa. Só há justiça justa com o contraditório que é aquilo que o advogado tem como sua principal missão na sua atuação. Por esta razão é que a Ordem dos Advogados do Brasil insiste no aprimoramento das letras jurídicas, do ensino com qualidade e fazendo no exame de ordem um instrumento de proficiência à altura das exigências da nova realidade que o país vive. O advogado preparado é sinônimo de uma justiça bem feita e, portanto, melhor. Nunca é demais recordar que a prática democrática deve estar integrada aos planos educativos do país, pois somente assim o povo deixará de ser espectador para assumir o papel de protagonista de sua própria vida e de sua própria história. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras e senhores, encontra-se este tribunal numa quadra paradigmática ao promover o maior julgamento político de sua história, a ação penal 470. Cada dia do julgamento se, de um lado, prendeu a atenção dos brasileiros pelo calor dos debates, de outro, serviu para estimular a consciência crítica dos cidadãos no que se refere à ética na política. Fixou em cada cidadão, em cada cidadã, independentemente da decisão final, a real compreensão de que ninguém está acima da lei e que a igualdade preconizada na lei maior existe, sim. Quem infringe a lei deve responder pelos seus atos. Termos antes restritos às salas dos tribunais e aos autos processuais hoje integram o vocabulário dos cidadãos em geral, graças a essa fantástica inovação da TV Justiça, ministro Marco Aurélio, que conferiu transparência e vivacidade ao Poder Judiciário, fazendo deste julgamento uma referência aos milhões de brasileiros que passaram a confiar mais na justiça do seu país por se tratar de uma justiça independente e isenta. Entretanto, precisamos dar um passo além. Outros escândalos certamente virão com nova roupagem e muito mais sofisticados, consumindo o tempo precioso desta Corte e da Justiça em nosso país, se não atacarmos a origem do problema, o financiamento de campanhas. Todos os últimos escândalos resultaram do chamado Caixa 2, filho de Leto da promíscua relação do capital privado com as campanhas políticas. Apenas para lembrar, repousa nesta Corte a ação direta de inconstitucionalidade número 4650, proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil para retirar do ordenamento eleitoral o financiamento das empresas privadas às campanhas dos candidatos. A chave para abrir a porta da verdadeira reforma política que o país reclama e necessita está, pois, em vossas mãos, senhores ministros. Por fim, não poderia deixar de homenagear o ministro Aires Brito, cuja administração deu relevo humanístico a este tribunal, o que era de se esperar, sendo ele um jurista forjado na advocacia e que sempre teve a exata dimensão de que o ideal de justiça deve ser cotidianamente buscado por todos nós, nas ações diárias, em casa, no trabalho, enfim, na vida. Muito obrigado, ministro Aires Brito. Nossa homenagem também ao ministro Ricardo Lewandowski, que sempre esteve ao lado da Ordem dos Advogados do Brasil em momentos importantes, como, por exemplo, na vigência da Lei da Ficha Limpa. Na época, conduzindo a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, vossa excelência, teve papel decisivo para que não se frustrassem as expectativas da sociedade e se pusessem um freio às ações deletérias de falsos políticos. Por fim, querido ministro Joaquim Barbosa, os cumprimentos da advocacia brasileira, os sinceros cumprimentos da advocacia brasileira e votos para que, vossa excelência, exerça o cargo com a mesma competência e compromisso que sempre demonstrou com as causas republicanas, o que lhe fez reconhecido pelo povo brasileiro, dignificando a justiça, a cidadania e a sua própria história. Finalizo, lembrando que, se antes o projeto de Brasil era de ser uma feitoria, o destino tratou de nos transformar em uma nação, Presidenta Dilma, uma grande nação que avança com o tempo sob seu comando, que almeja uma prosperidade ampla, democrática, socialmente responsável, uma nação onde as palavras do visionário Mário de Andrade nos parecem apropriadas neste momento. disse ele, brasileiros, chegou a hora de realizar o Brasil. Mãos a obras. Parabéns, que Deus abençoe e muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigada. Senhoras e senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, senhoras, meus senhores, o Brasil é um país em franca e constante evolução. Um olhar retrospectivo e generoso sobre o nosso pacto sociopolítico e sobre a nossa história como nação nas últimas cinco ou seis décadas, revelará, sem dúvida, a trajetória vitoriosa de um povo que soube desvencilhar-se da nada confortável posição de quase párea no concerto das nações livres. E isso, essa posição, evidentemente, decorrente das graves iniquidades pelas quais éramos caracterizados. E passou a ingressar no seleto clube das nações respeitáveis, cujas instituições políticas podem, sem a menor sombra de dúvida, servir de modelo a diversos estados cuja institucionalidade ainda está em via de construção. Embora todos nós estejamos frequentemente prontos a exercer o nosso sagrado direito de crítica quanto ao funcionamento dessa ou daquela engrenagem estatal, que às vezes teima em expor as suas mazelas e as suas debilidades intrínsecas, hoje pode-se dizer que temos instituições sólidas, submetidas cada vez mais à observação e ao escrutínio atento da sociedade, de outras nações e da comunidade jurídica internacional, por que não dizê-lo? Tudo isso é extremamente positivo e não temos por que nos queixar, sobretudo se compararmos o estado atual da nossa institucionalidade com aquela que tínhamos, como eu dizia, cinco décadas atrás. Mas não se pode falar em instituições sólidas sem o elemento humano que as impulsiona. Uma vez que estamos em uma casa de justiça, tomemos como objeto de reflexão o homem, o homem magistrado. O bom magistrado é aquele que tem plena e total consciência dos seus limites e das limitações que lhe são impostas pela sua condição funcional. Não basta ter uma boa formação técnica, humanística e forte apego a valores éticos, que, em realidade, devem ser guias comportamentais de qualquer agente estatal e mesmo de agentes privados. O juiz deve ter presente o caráter necessariamente laico da sua missão constitucional, da missão constitucional que lhe é confiada, e velar para que as suas convicções e crenças mais íntimas não contaminem a sua atividade, que é uma das mais relevantes para o convívio social, além de fator de fundamental importância para o bom funcionamento, por que não dizê-lo mais uma vez, de uma economia moderna e de uma sociedade dinâmica, inclusiva e aberta a toda e qualquer mudança que traga melhorias para a vida das pessoas. Pertence definitivamente ao passado a figura do juiz que se mantém distante e indiferente, para não dizer inteiramente alheio aos valores fundamentais e aos anseios da sociedade na qual ele está inserido. Se é certo que a noção de liberdade, comumente aceita entre nós, impede que se exija do juiz a adesão cega a qualquer, a todo e qualquer clamor da comunidade, já que serve, mais certo ainda é o fato de que, no exercício da sua missão constitucional, o juiz deve, sim, só pesar e ter na devida conta os valores mais caros à sociedade na qual ele opera. Em outras palavras, o juiz é um produto do seu meio e do seu tempo, nada mais ultrapassado e indesejável do que aquele modelo de juiz isolado, fechado, como se estivesse encerrado em uma torre de marfim. Evidentemente, depois de abordar nessas rápidas palavras a figura do juiz, penso que é imperioso emitir umas poucas palavras sobre a instituição que os congrega, a justiça, ou mais precisamente, o poder judiciário, já que essa instituição estatal simboliza, entre nós, um dos poderes da República. A justiça, por si só, e só para si, não existe. Só existe na forma e na medida em que os homens a querem e a concebem. A justiça é humana, é histórica. Não há justiça sem leis, nem sem cultura. A justiça é elemento íncito ao convívio social. Daí porque a noção de justiça é indissociável da noção de igualdade. Vale dizer, a igualdade material de direitos, sejam eles direitos juridicamente estabelecidos ou direitos moralmente exigidos. Em outras palavras, quando se associam justiça e igualdade, emerge na sua interesa o cidadão a reivindicar o mais sagrado dentre os seus direitos, qual seja, o direito de ser tratado de forma igual, de receber igual consideração, a mesma que é conferida ao cidadão A ou ao cidadão C ou B. Ao falar-se sobre o direito à igualdade, sobre o direito à igual consideração, é preciso ter a honestidade intelectual para reconhecer que há um grande déficit de justiça entre nós. Nem todos os brasileiros são tratados com igual consideração quando buscam o serviço público da justiça. Ao invés de se conferir ao que busca a restauração dos seus direitos, o mesmo tratamento, a mesma consideração que é dada a uns poucos, o que se vê aqui e acolá, não sempre, é claro, mas às vezes sim, é o tratamento privilegiado, o bypass, a preferência desprovida de qualquer fundamentação racional. Gastam-se bilhões de reais anualmente para que tenhamos um bom funcionamento da máquina judiciária. Porém, é importante que se diga, o judiciário que aspiramos a ter é um judiciário sem firulas, sem floreios, sem rapapés, pelo menos na minha concepção. O que buscamos é um judiciário célebre, efetivo e justo. De nada valem as edificações suntuosas, os sofisticados sistemas de comunicação e informação, se naquilo que é essencial, a justiça falha. Falha porque é prestada tardiamente, e não raro porque presta um serviço que não é imediatamente fruível por aquele que o buscou. Necessitamos, com urgência, de um maior aprimoramento da prestação jurisdicional, especialmente no sentido de tornar o efetivo, tornar efetivo o princípio constitucional da razoável duração do processo. Essa razoável duração do processo, se não observada estritamente em todos os quadrantes do judiciário nacional, suscitará em breve o espantalho capaz de afugentar os investimentos produtivos de que tanto necessita a economia nacional. O gridlock econômico, resultante da ineficácia dos mecanismos de solução rápida, dos conflitos de natureza econômica, é o tipo de entrave que nós, pessoas portadoras de grande responsabilidade político-institucional, devemos, a todo custo, evitar. E, nesse ponto, a responsabilidade que recai sobre o judiciário não é nada desprezível. E o que é a razoável duração do processo? Apenas para ser ilustrativo, permito-me dizer o que não é. Não são processos que se acumulam nos escaninhos das salas dos magistrados. Não é a pretensão de milhões que se arrastam por dezenas de anos. Não é a miria de recursos de que se valem aqueles que não querem ver o deslinde da causa. Não são, em absoluto, os quatro graus de jurisdição que o nosso ordenamento jurídico permite. Justiça que falha e que não tem compromisso com a sua eficácia é justiça que impacta direta e negativamente sobre a vida do cidadão. Por fim, eu gostaria de arrematar essa breve exposição com umas poucas palavras sobre um personagem chave para toda e qualquer tentativa que se queira implementar no nosso país na esfera do poder judiciário. Falo da figura do juiz. Essa figura tão esquecida, às vezes, não é? É preciso reforçar a independência do juiz, afastá-lo desde o ingresso na carreira das múltiplas e nocivas influências que podem, paulatinamente, minar-lhe a independência. Essas más influências podem se manifestar tanto a partir da própria hierarquia interna a que o jovem juiz se vê submetido, quanto dos laços políticos de que ele pode, às vezes, tornar-se tributário na natural e humana busca por ascensão funcional e profissional. nada justifica a meu sentir a pouco edificante busca de apoio para uma singela promoção do juiz do primeiro ao segundo grau de jurisdição. O juiz, bem como os membros de outras carreiras importantes do Estado, deve saber, de antemão, quais são as suas reais perspectivas de progressão e não buscar obtê-las por meio da aproximação ao poder político dominante no momento. O poder judiciário passa por grandes transformações e por uma inserção sem precedentes na vida institucional brasileira, como bem salientou, ainda há pouco, o ilustre presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. nesta casa e nos demais tribunais do país são discutidas cada vez mais as cada vez mais centrais questões de interesse da vida do cidadão comum brasileiro. E isso é muito bom, é muito positivo. Antes de encerrar, eu não poderia deixar de direcionar umas poucas palavras a algumas pessoas queridas que se fazem aqui presentes. Em primeiro lugar, a minha querida mãezinha, senhora Benedita da Silva Gamos. ao meu querido filho, Felipe Barbosa Gomes, aos meus irmãos Gualberto, Efigênia, Élda, Edna, Aparecida, todos que aqui se encontram presentes, aos meus queridos amigos estrangeiros que se deram o trabalho de se deslocar das suas ocupações habituais para vir ao Brasil me prestar essa homenagem, prestigiar essa minha investitura, senhora Goussaint Selman, da França, o senhor Tomar Passos Martins, também da França, o senhor Nick Oberheiden, na Alemanha, dos Estados Unidos, meu amigo Robert Desmond, dos Estados Unidos, Alice Coves, também dos Estados Unidos, Miriam Oliveira, Ana Fultz, Ana Godani e vários outros. Muito obrigado a todos. Os discursos ora proferidos que honram o Poder Judiciário da Nação integrarão a história e os anais do Supremo Tribunal Federal. Agradeço a honrosa presença de todos. Muito obrigado. O STF ainda registra e agradece a presença do artista Djavan. Solicita-se a todos que permaneçam em seus lugares até a retirada da excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff, das autoridades que compõem a mesa e das demais autoridades que compõem o tablado, bem como de seus familiares. Informamos ainda que os ministros empoçados receberão os cumprimentos somente na recepção desta solenidade, logo mais, às 20 horas, por motivo de saúde do ministro-presidente Joaquim Barbosa. Com a devida autorização, está encerrada esta sessão solene. Tenham todos uma ótima tarde. O que é o ministro-presidente do ministro Joaquim Barbosa como novo presidente e do ministro Ricardo Lewandowski como novo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós não encerramos ainda, daqui a pouco teremos imagens do Salão Branco com os cumprimentos que serão repassados ao ministro Joaquim Barbosa e também ao ministro Ricardo Lewandowski e vamos ter informações de como está a movimentação também tanto no Salão Branco como também do lado de fora do Supremo Tribunal Federal. A presidente Dilma daqui a pouco estará saindo também do prédio do Supremo Tribunal Federal após encerrada, portanto, essa parte da sessão solene da posse dos novos presidentes e vice do STF. Quando, da chegada da presidente Dilma e também já o início da sessão plenária, nós estávamos vendo uma reportagem especial sobre o ministro Joaquim Barbosa e o seu perfil. Ele que foi nomeado em 2003 pelo então presidente Lula. Vamos rever, portanto, a reportagem na íntegra com o perfil do novo presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Joaquim Barbosa é mineiro de Paracatu, concluiu o ensino médio em colégio público e se formou em direito na Universidade de Brasília, onde também fez um curso de mestrado. Foi oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores e trabalhou na Finlândia. Atuou como consultor jurídico do Ministério da Saúde, advogado do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados e prestou consultoria jurídica em nível nacional e internacional. Já como procurador da República, pediu licença do cargo para estudar França, onde fez mestrado e doutorado. De volta ao Brasil, retornou ao cargo de procurador no Rio de Janeiro e é professor licenciado da Universidade do Estado do Rio. Fala francês, inglês, italiano, alemão e espanhol. Em junho de 2003, Joaquim Barbosa foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Entre 2008 e 2009, foi também ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui no STF, é relator da Ação Penal 470. Aos 51... Bom, nós vamos interromper novamente a matéria, mas é porque nós temos imagens importantes a mostrar que é exatamente o início do cumprimento. Agora há pouco, a presidente Dilma, presidente do Congresso Nacional, o senador José Sarney, e agora os ministros estão cumprimentando exatamente o novo presidente e o novo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Como sabemos, é uma ocasião histórica, há uma aposta bastante concorrida, inclusive aqui no Supremo Tribunal Federal, aqui as imagens que estão sendo geradas pela TV Justiça, direto do Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República e também os ministros aposentados, ou seja, como se diz comumente, ministros de hoje e de ontem. O ator Lázaro Ramos, também presente, acompanhando, esteve presente, convidado a acompanhar a posse. Portanto, estamos vendo agora, ao vivo, esta imagem gerada do Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Ministro Joaquim Barbosa, ministro Ricardo Lewandowski. ministro Félix Fischer, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Ministra Ellen Gracie, aposentada do Supremo Tribunal Federal, ela adiantou o pedido de aposentadoria. Daqui a pouco, nós vemos, inclusive, estava presente ao plenário também o ministro Nelson Rubik, que também adiantou o pedido de aposentadoria. O funcionamento também dos familiares, dos ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, respectivamente, a esposa do ministro Joaquim Barbosa e também a esposa do ministro Ricardo Lewandowski. o... o... Obrigado. A nora do ministro Joaquim Barbosa e a esposa do filho do ministro Joaquim Barbosa, que está exatamente ali também, junto, acompanhando, já presente os cumprimentos também que acontecem no Plenário do Supremo. Autoridades da República nos cumprimentos e, confirmando, sim, a esposa do ministro Ricardo Lewandowski, ao lado direito do ministro. O ministro Rafael Maier, nesse momento, acabou de cumprimentar o ministro Ricardo Lewandowski, agora com o ministro Joaquim Barbosa, um dos mais antigos componentes. Legenda Adriana Zanotto E continuam os cumprimentos, portanto, no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, ao ministro Joaquim Barbosa e ao ministro Ricardo Lewandowski. Lembrando que o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, tem 58 anos de idade e, como informa, inclusive, o próprio site do Supremo Tribunal Federal, chega ao mais elevado posto da Justiça brasileira, para ser, como já dissemos no início do programa, o 55º presidente da Suprema Corte desde o Império e o 44º a partir da Proclamação da República. Temos o ministro Sepúlveda Pertence, ministro aposentado Sepúlveda Pertence, ex-chanceler também agora cumprimentando o ministro Ricardo Lewandowski e será um longo período, tradicionalmente, de cumprimentos no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Já vemos ali o ministro aposentado, Nelson Jobim, exatamente nesse momento, falando com o ministro Ricardo Lewandowski. Obrigado. O ministro César Peluso, nesse exato momento também, lembrando que ele se aposentou recentemente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Francisco Rezek, também aposentado, foi ministro do STF do Supremo Tribunal Federal, foi chanceler também, ministro das Relações Exteriores, nos cumprimentos no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Carina, uma questão, a partir do momento agora que os dois são efetivamente o presidente e o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, como é que fica a questão da relatoria e também do cargo de revisor na ação penal 470, que será retomada na próxima segunda-feira, portanto, na sessão plenária, já presidida pelo presidente, efetivamente, ministro Mar Galvão, cumprimentando agora, acabou de cumprimentar o ministro Ricardo Lewandowski, com o ministro Joaquim Barbosa, mas então, voltando ao tema, como fica essa questão? Presidente e vice, relator e revisor na ação penal 470? Nada muda, na verdade, o que muda apenas agora é a movimentação das cadeiras e a presidência do ministro Joaquim Barbosa. Em termos de relatoria, ele continua relator da ação penal e o ministro Ricardo Lewandowski revisor. Já tivemos ontem, na sessão plenária de ontem, o ministro Joaquim Barbosa fazendo já o agendamento para a próxima sessão, na segunda-feira próxima, em que ele continuará como relator e agora não mais como presidente interino, como tivemos na sessão de ontem, quarta-feira, mas agora como efetivo presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso continua até o final do julgamento e essa situação não é inédita em que o relator de uma ação é também o presidente do Supremo Tribunal Federal. Muito recente, nós tivemos pautado para a sessão plenária, em uma sessão plenária, dessas que intermediou, uma dessas sessões plenárias que intermediou a ação penal, em que houve uma mudança na pauta dirigida, o ministro Ayres Brito era relator de uma ação direta de inconstitucionalidade, justamente que falava sobre a proibição do uso de amianto aqui no Brasil. Uma ação direta de inconstitucionalidade era da relatoria do ministro Ayres Brito, então presidente do Supremo Tribunal Federal. Só registrando, Carina, e agora exatamente a mãe do ministro Joaquim Barbosa, dona Benedita, e a atriz Regina Cazé, também há diversos artistas que vieram prestigiar a posse do ministro, e justamente esse registro você percebe que está sendo, uma cena que está sendo bastante fotografada pela imprensa, que está presente em massa na cobertura desta sessão plenária. Mas desculpe, Carina, era só para fazer esse registro exatamente nesse momento, mas procedendo então. Eu estava dizendo que a relatoria de uma ação continua também, mesmo estando na presidência, e eu havia dito que o ministro Ayres Brito, como presidente do Supremo Tribunal Federal, ele pautou e teve início o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, que tratava justamente da proibição do uso do amianto no Brasil. O ministro Marco Aurélio era relator de uma outra ação direta de inconstitucionalidade, sobre o mesmo tema, elas foram apregoadas em conjunto, o julgamento ainda não foi finalizado, mas nós tivemos essa situação em que o presidente era o relator da ação e assim continuou. Dessa forma, a ação penal 470 continua sob a relatoria do ministro Joaquim Barbosa, agora como presidente do Supremo Tribunal Federal, e o revisor continua também, ministro Ricardo Lewandowski, agora como vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. E vimos, inclusive, também agora o ator Milton Gonçalves cumprimentando também o ministro Joaquim Barbosa, uma grande quantidade de artistas, inclusive, presentes no Supremo Tribunal Federal, e nós vamos conferir exatamente agora isso com a repórter Rafaela Vivas, que está com Martinho da Vila, neste exato momento, ali já na saída do Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Vamos passar a imagem, assim que ela estiver pronta, ela vai conversar exatamente ao vivo com Martinho da Vila. Estamos ao vivo aqui, eu estou ao vivo ao lado do cantor Martinho da Vila, que veio do Rio de Janeiro para estigiar a posse aqui, não é mesmo? Você não tem nenhum show agendado, não, veio direto para a posse, né? Vim só para isso mesmo, vim numa posição de... Onde o amigo está, a gente tem que estar junto, né? E só vim para isso, não vou nem ao coquetel, tem que voltar agora, porque eu tenho compromisso do Rio hoje, porque eu tenho um show amanhã, um show também ligado à cultura negra, chamado Festival Black to Black. E você acompanha a trajetória do presidente do Supremo, Joaquim Barbosa? Você se conhece, tem uma relação? E qual a importância agora do ministro assumir, nesses próximos dois anos, essa responsabilidade, o chefe do Poder Judiciário no país? A importância dele é... Não é muito pela sua origem, nem pela sua cor, mas a importância é pela sua capacidade e pela sua cultura. E principalmente pela sua liderança, que um presidente do Supremo tem que ter uma certa liderança sobre os demais ministros. Eu acho que ele tem isso. Felicidade. E ele tem essa preocupação com igualdade também, né? Sempre. Eu conheço ele dessas lutas. Obrigada pela entrevista. Tchau. Voltamos, Cadu, com novas informações e autoridades que eu consegui aqui. Você pode me chamar, Cadu. Até mais. Obrigado, Rafaela. Estamos novamente com imagens do Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, com cumprimentos. É interessante essa questão colocada pelo Martinho da Vila, Karina, que, embora seja uma data histórica também, a posse como um registro histórico, como um resgate, inclusive, da cidadania dentro de uma história característica como a história do Brasil, mas é algo que o próprio ministro Joaquim Barbosa declarou à época da sabatina no Senado Federal, a respeito de que será uma data muito feliz no dia que essas questões, que elas têm um caminhar na medida em que nenhuma destas questões relativas à diferença de cor, raça, sexo ou religião, elas serão importantes em termos de considerações a respeito da ocupação, seja de cargos públicos, de questões da própria vida privada. Mas é, sim, de qualquer maneira, uma data importante e o mais importante também, como foi salientado pelo cantor Martinho da Vila, algo plenamente conhecido, o mérito, pura e simplesmente, a biografia já bastante conhecida do ministro Joaquim Barbosa, que sempre foi, sabemos disso, foi primeiro colocado em diversas colocações, inclusive em concursos públicos, ocupando estes cargos públicos e chegando agora à presidência do Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar, Carina, que o fato de ele ser o chefe de um dos três pilares entre os poderes da República, também o coloca na linha sucessória da presidência da República. Aliás, a própria TV Justiça foi criada em uma interinidade dessas, do então ministro Marco Aurélio, quando ele ocupou a presidência da República. A repórter Rafaela Vivas está nesse momento também com a atriz Regina Cazé, nesse exato momento. Rafaela, você me ouve? Já pode conversar com ela? Isso, Cadu. Eu estou aqui ao lado da atriz Regina Cazé, militante aí do povo, a Regina está em todas, né? Me conta como é que você conheceu ele, através do Lázaro, né? Eu o conheci pessoalmente na casa do Lázaro Ramos, e eles são muito amigos, e o Lázaro é muito meu amigo também, mas já tínhamos conversado por telefone, porque eu sempre quis entrevistá-lo. E ele disse que enquanto tudo isso não terminar, ele ainda não poderia, mas que depois ele me promete que vai dar uma entrevista, porque eu acho que ele é um símbolo para o público e para várias coisas que a gente prega no esquenta, como, por exemplo, o show preconceito, como, por exemplo, o que o mundo separa, o esquenta, junta. Eu acho que a gente teria muito o que conversar. E, principalmente, eu acho que ele tem, não é dizer, ah, é uma esperança, é um menino pobre, é um menino negro. Sabe o que eu acho que a posse do ministro Joaquim prova e mostra e enche a gente de esperança? É que o maior caminho para se fazer justiça é a educação. Quando, com toda a desigualdade, com toda a injustiça, a educação consegue estar presente, como foi no caso dele, a educação quebra todas as barreiras e coloca as pessoas no seu lugar de merecimento, independente de classe social ou da cor da pele. O que a gente precisa é igualdade na educação, é o que eu acho. E é bom dar um ânimo, né, para o brasileiro ver a história, a origem dele chegar aqui a mais alta corte do país, né, Regina? Claro que sim, mas não adianta só se animar, tem que ter educação e oportunidade de educação igual para todo mundo, para que a gente possa ter muitos ministros como o ministro Joaquim. Com certeza. Obrigada pela entrevista, Regina Cazé. Cadua, com você. Obrigado, Rafaela. Continuamos, portanto, com os cumprimentos no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar, Karina, que, como nós já sabemos, o ministro Joaquim Barbosa já convocou para a próxima semana, portanto, na partir de já da segunda-feira, mais uma sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Isso tem caracterizado, esses semestres, sessões, as segundas, quartas e quintas-feiras. Tradicionalmente, as sessões são as quartas e quintas no plenário do STF. Vale lembrar também que nós fizemos menção, inclusive vimos agora há pouco, a reportagem referente ao ministro Joaquim Barbosa. Temos uma reportagem que, inclusive, mas acho que será muito difícil que possamos exibir ainda hoje, mas que será exibida nos nossos telejornais e que também vai ser exibida no programa Plenárias, que é o respectivo perfil do ministro Joaquim Barbosa, que não vamos ficar devendo. E também teremos o perfil do ministro Ricardo Lewandowski, que programa Plenárias neste sábado e agora ao vivo. Vamos chamar a repórter Carolina Chaves, que está do outro lado do edifício sede do Supremo Tribunal Federal, com o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Ofir Cavalcante. Carolina, com você. Olá, eu estou aqui agora com o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que vai falar sobre a expectativa dessa nova posse do novo presidente, o ministro Joaquim Barbosa, frente à Suprema Corte. Qual a expectativa dos advogados da OAB com essa nova gestão? Olha, toda mudança gera expectativas e é necessário que essas expectativas sejam positivas e que sejam correspondidas. O ministro Joaquim Barbosa sempre teve muito apelo em relação a todas as causas sociais, ele sempre foi um defensor das causas republicanas e nós, advogados, também. É importante que cada um cumpra o seu papel, o advogado estabelecendo o contraditório, promovendo a defesa, o juiz julgando, mas ambos se respeitando. Eu tenho certeza que isso vai acontecer na gestão que a hora se inicia. O ministro Joaquim Barbosa é muito compromissado com a nação brasileira e nós, advogados, também sempre fomos. Muito obrigada pelas informações. Carlos Eduardo, como a gente pode perceber, a movimentação aqui é intensa, as pessoas já começam a deixar o prédio e, por isso, tem muita gente aqui tentando sair do prédio, querendo cumprimentar o presidente Joaquim Barbosa e o vice-presidente, ministro Ricardo Lewandowski, e, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Qualquer mais informação, eu volto a chamar. Ok, Carolina. Estaremos a postos aqui, portanto, lembrando que a cobertura completa você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, vai acompanhar também no Jornal da Justiça, primeira edição, nesta sexta-feira. E, como eu já disse, no Plenárias, em que nós teremos a sessão plenária da quarta-feira, na cobertura, que você sempre acompanha conosco, primeiramente ao vivo e depois, no programa Plenárias. E também, é claro, destaque para a posse do presidente e do vice-ministro Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, na cobertura da TV Justiça, portanto, desta solenidade de posse. Inclusive, com as reportagens, com o perfil do ministro Joaquim Barbosa, com o perfil do ministro Ricardo Lewandowski, com toda a movimentação, toda a parte solene da sessão que aconteceu agora há pouco, você acompanhou ao vivo, direto do plenário, da posse do novo presidente e vice do Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Henrique Ricardo Lewandowski, é ministro do STF desde 16 de março de 2006, quando tomou posse na vaga aberta com a aposentadoria do ministro Carlos Veloso, por indicação do presidente Lula. Em junho de 2006, ingressou no Tribunal Superior Eleitoral como ministro substituto, depois efetivo para, em seguida, presidir a corte por dois anos e conduzir as eleições gerais de 2010. Vimos ainda hoje, também, na reportagem da TV Justiça, os diversos processos que estão na pauta em destaque e que, possivelmente, poderão ser julgados sob a presidência do ministro Joaquim Barbosa e a vice-presidência do ministro Ricardo Lewandowski. A ministra Nancy Andrigui também está, nesse momento, ali, ao lado do ministro Ricardo Lewandowski. E eu volto a fazer aquela abordagem, Karina, referente ao fato de que temos uma linha sucessória, tivemos que interromper naquele momento, para a intervenção ao vivo, a qualquer momento, faremos isso novamente, que é o fato de que, como presidente do Supremo Tribunal Federal, ele pode ocupar, a qualquer momento, a presidência da República, em caso, por exemplo, de viagens internacionais dos demais ocupantes, dos que estão nessa linha que podem ocupar interinamente a presidência da República. Em razão dessa possibilidade de substituição presidencial, uma das características, ou, pelo menos, um dos requisitos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, é que tem que ser brasileiro nato. Então, nessa linha de sucessão e substituição da presidência da República, entra também o presidente da Câmara dos Deputados, em seguida, o presidente do Senado e, depois, o presidente do Supremo Tribunal Federal. E, nessa condição, a Constituição exige que, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, tem que preencher o requisito de brasileiro nato. E isso, o ministro Joaquim Barbosa acaba, então, portanto, nessa linha direta de substituição presidencial. Nós devemos lembrar, como a gente já falou anteriormente, esse mandato do presidente da Suprema Corte Brasileira, ela é regulamentada pelo próprio Regimento Interno, mais precisamente no artigo 12 do Regimento Interno da Casa, em que diz que o presidente e o vice, eles têm mandato de dois anos, sendo vedada a reeleição para período imediato. Na verdade, nós não temos essa possibilidade de reeleição por conta de uma praxe adotada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, o período do mandato é de dois anos e, nesse caso, o ministro Joaquim Barbosa, agora presidente da Suprema Corte e o vice-presidente, o ministro Ricardo Lewandowski, eles assumirão esses cargos pelo bienio de 2012 até 2014. Karina, considerando-se que o ministro Joaquim Barbosa, ele tem 58 anos de idade, em relação a esse ponto especificamente, não há que se falar em situação semelhante a que aconteceu com o ministro Ayres Brito e também como ministro, não propriamente como presidente do Supremo, o ministro César Peluso, que ele chegou a deixar a presidência antes de entrar na aposentadoria compulsória. Mas, não há o que se falar em relação a essa situação especificamente, em relação ao nosso novo presidente e vice do Supremo Tribunal Federal. Até o término do bienio, com certeza, eles não atingirão a aposentadoria compulsória. O que nós não esperamos, é óbvio, mas que pode ocorrer, assim como aconteceu com a ex-ministra Ellen Grace, como você já comentou, é um pedido antecipado de aposentadoria. O que nós acreditamos não aconteça, esse mandato de dois anos, esse bienio, seja completado, 2012 e 2014, pelos ministros, hoje, empoçados, presidente do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e também, não vamos nos esquecer, do Conselho Nacional de Justiça, presidente e vice também empoçados na data de hoje. É verdade, quando mencionamos isso, inclusive, durante o programa, o presidente Joaquim Barbosa é também presidente do Conselho Nacional de Justiça, a referência que foi feita, inclusive, nos discursos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Falávamos a respeito, inclusive, do perfil do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa. Temos, inclusive, uma reportagem que foi publicada no site do STF, www.stf.jus.br, em que, na última reportagem publicada em relação à posse, está sendo elaborada uma reportagem completa, uma sequência de reportagens, é claro, sobre a solenidade de posse e a matéria desta quinta-feira, de 22 de novembro, antecipando a posse, dizia o seguinte, o ministro Joaquim Barbosa será empoçado como 55º presidente do STF desde o Império. Essa reportagem está lá, assim como dados disponibilizados pelo site, coordenado pela Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal, com as biografias do novo presidente, novo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. E falando-se exatamente sobre o mérito do ministro Joaquim Barbosa, que tem uma trajetória profissional, como informa esta reportagem, apresentando grande experiência na administração pública antes da nomeação para o STF. Origem no Ministério Público Federal, ingressando na carreira por concurso público para o cargo de procurador da República. Ele foi do MPF entre 1984 e 2003, quando tomou posse como ministro do STF, como já sabemos, pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele atuou, o ministro Joaquim Barbosa, o então procurador Joaquim Barbosa, atuou como procurador perante a Justiça Federal de primeira instância de Brasília e junto aos tribunais regionais federais da primeira e segunda região. E vamos agora chamar a repórter Carolina Chaves, que está em frente à Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal, com o cantor Djavan. Carlos Eduardo, eu estou aqui agora com o cantor Djavan, que assistiu toda a solenidade de posse do novo presidente e ministro Joaquim Barbosa. Djavan, como pode descrever essa cerimônia, essa solenidade de posse do presidente e ministro Joaquim Barbosa? Olha, é um momento glorioso para mim, por isso que eu estou aqui, porque eu queria chegar perto dele, eu queria vivenciar tudo isso. Eu acho que o Brasil está vendo um momento de glória com o Joaquim na presidência do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que a Justiça é o senhor do sim e do não numa democracia. E ela estando na mão de uma pessoa como o ministro Joaquim Barbosa, eu acho que é um benefício enorme que o Brasil vai ter. E ele é um homem que está antenado com o Brasil, com as suas necessidades. Teremos um mandato realmente muito profícuo, muito importante para o Brasil. Obrigada, tudo de bom. Obrigada, Carlos Eduardo. Carolina, em qualquer momento mais informações. Lembrando que, além das equipes que estão acompanhando ao vivo essa movimentação grande que acontece, das pessoas no Supremo Tribunal Federal, ali do lado voltado para a esplanada dos ministérios e também na outra entrada do STF, na entrada oficial que dá acesso ao Salão Branco, nós temos equipes que estão fazendo a coleta de depoimentos e que você vai acompanhar, como já disse, nos nossos telejornais. no Jornal da Justiça, segunda edição, ainda hoje à noite e também amanhã no Jornal da Justiça, primeira edição. E reforçando no plenário, as Carinas Ucoloto e eu conversando a respeito das sessões da semana, é claro, com destaque para a posse, a solenidade de posse nesta quinta-feira. Lembrando, como dizíamos a respeito da biografia do ministro Joaquim Barbosa, ele, no dia 13 de junho deste ano, ele presidiu a primeira sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, assumindo interinamente a presidência da corte, durante uma viagem oficial ao exterior do então presidente, ministro Ares Brito, integrante do tribunal, há nove anos. Lembrando, desde 25 de junho de 2003, o ministro Joaquim Barbosa tomou posse na vice-presidência no último dia 19 de abril. O ministro Joaquim Barbosa é nascido na cidade mineira de Paracatu e fez seus estudos primários no grupo escolar Dom Serafim Gomes Jardim, no colégio estadual Antônio Carlos. E viveu em Brasília entre 78 e 88, onde cursou o segundo grau no colégio Elefante Branco. E graduou-se em direito pela Universidade de Brasília. E também fez estudos complementares de línguas estrangeiras no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Áustria e na Alemanha, com fluência em francês, inglês e alemão. Aliás, recentemente, Carina, nós tivemos, inclusive, o ministro acompanhando, o presidente da Suprema Corte da Alemanha, em conversa fluente em alemão. Nós temos agora ainda o prefeito de Paracatu, exatamente a cidade de nascimento do ministro Joaquim Barbosa. Ele está agora com a repórter Carolina Chaves. Isso mesmo, Carlos Eduardo. Estou aqui com o prefeito de Paracatu, onde o ministro presidente Joaquim Barbosa nasceu. Prefeito, como é ter um conterrâneo chegar à presidência da Suprema Corte? É uma imensa honra para Paracatu, para Minas Gerais. Eu entendo também que, pela trajetória do ministro Joaquim, é um presente também para o Brasil. O ministro Joaquim, de origem do interior, de origem muito humilde, em vez de ele sofrer suas dores e se lamentar, ele jamais teve essa atitude. A atitude dele foi lutar, foi estudar, passou no vestibular na Universidade Federal de Brasília, procurou qualificação fora do nosso país também e sempre trabalhou com ética em todos os cargos por onde passou. Lá em Paracatu, ele já foi homenageado com a comenda Afonso Arinos, com a comenda do desembargador Hélio Costa, porque ele é um filho que valoriza a história de Minas Gerais, como homens como o Juscelino, como o Tancredo e como o nosso ex-governador Aécio Neves. O ministro Joaquim, inclusive, ultimamente, como relator do Mensalão, mostrou isenção, firmeza e dá um exemplo para os jovens brasileiros de otimismo. Saber que quando há erros, os erros vão ser julgados com isenção pelo nosso Supremo, que é o guardião da Constituição brasileira. Então, nós estamos muito felizes de ver o Supremo Tribunal Federal na mão de um paracatuense, mas, principalmente, na mão de um grande homem, de um grande cidadão e de um grande jurista. Obrigada. Carlos Eduardo. Carolina Chaves, daqui a pouco pode voltar a qualquer momento. Ainda temos imagens dos cumprimentos no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Falávamos da biografia do ministro Joaquim Barbosa, lembrando que, além do serviço público, o ministro tem grandes ligações, estreitas ligações com o mundo acadêmico. A professora de junto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde ensinou as disciplinas de Direito Constitucional e Direito Administrativo. É doutor em Direito Público pela Universidade de Paris II, Pantheon-Açá, onde cumpriu o extenso programa de doutoramento de 88 a 92 e que resultou na obtenção de três diplomas de pós-graduação. Cumpriu ainda o programa de mestrado em Direito e Estado da Universidade de Brasília, com o diploma de especialista em Direito e Estado pela UNB. E participou como Visiting Scholar em 1999 e 2000 no Human Rights Institute da Columbia University School of Law, em Nova Iorque. É na University of California, em Los Angeles, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, na Escola de Direito. E é conferencista tanto no Brasil como no exterior e foi bolsista do CNPq, da Ford Foundation e da Fundação Fulbright. E é autor de diversas obras, inclusive em língua estrangeira. La Corte Suprema dans le Sistema Politique Brasileux, a Corte Suprema no Sistema Político Brasileiro, publicada na França em 1994, pela Librarie Generale des Droits et des Jurisprudences, a Libraria Geral de Direito e Jurisprudência, da coleção Biblioteca Constitucionale et des Sciences Politiques. Ação Afirmativa e Princípio Constitucional da Igualdade, o Direito como Instrumento de Transformação Social, a Experiência dos Estados Unidos, publicado pela Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2001, e de inúmeros artigos de doutrina jurídica. Vale lembrar que o currículo do vice-presidente Ricardo Lewandowski também é extenso, com grandes ligações também com o universo acadêmico e com publicações de análise jurídica e política também, o ministro Ricardo Lewandowski, que vemos aí na fila de cumprimentos no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Agora a repórter Rafaela Vivas, que está com o ex-procurador-geral da República, Antônio Fernando de Souza, neste momento. Rafaela. Eu seguro. Isso mesmo, Cadu, cadê? Procurador, a gente está ao vivo aqui, ó. A gente está ao vivo aqui na TV Justiça. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância de um integrante do Ministério Público, fez carreira no Ministério Público agora, representando a mais alta corte do país. Não é o primeiro, a ministra Ellen também era oriunda, o ministro Gilmar também, mas, de qualquer forma, é muito gratificante para o Ministério Público que os seus membros ostentem essa condição de presidente do Supremo, de ministro do Supremo e, evidentemente, de presidente do Supremo. E, para o país todo, é um momento muito especial. Trata-se de um magistrado que galgou todos os postos da sua vida pública pelo seu mérito, reconhecidamente pelo seu mérito, e que tem se mostrado um juiz justo, seguro, competente e que vai engrandecer a Justiça Brasileira, tenho certeza, nessa presidência. E terá muito trabalho pela frente nos próximos dois anos, né? Sim, trabalho sempre tem, né? E eu acho que todos estão preparados e o Supremo cada vez mais se prepara para suportar esse ritmo. Cadu, obrigada pela entrevista, viu? Cadu, voltamos a qualquer momento. Cadu, com você. Obrigado, Rafaela. Lembrando que o procurador, ele foi procurador-geral da República e foi, inclusive, o autor da denúncia que foi apresentada na ação e que se transformou, posteriormente, quando dá a aceitação da denúncia em inquérito, transformando-se na ação penal 470. Claro que isso ultrapassa a figura individual, mas ele, como procurador, então, procurador-geral da República, ele é do Ministério Público ainda, é procurador da República, não é procurador-geral da República, e ele foi o autor da ação agora sendo capitaneada pelo... acompanhada no plenário do Supremo pelo atual procurador-geral da República. Vimos agora o jurista Luiz Roberto Barroso, estava me implementando, acabou de passar ali, nós vimos, é também emérito jurista, é presente também da tribuna, no plenário do Supremo Tribunal Federal, também acompanhando diversas ações no plenário do Supremo Tribunal Federal, que cumprimentou agora há pouco o ministro Joaquim Barbosa e também o presidente Joaquim Barbosa e também o vice-presidente Ricardo Lewandowski, que daqui a pouco teremos mais entrevistas ao vivo, você acompanhando aqui no plenário, aqui na TV Justiça, no Salão Branco, que fica perto, logo ao lado do plenário do Supremo Tribunal Federal. E funcionários também do Supremo Tribunal Federal já estão chegando para os cumprimentos que se estendem também aos familiares, portanto, do novo presidente e do novo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. E lembrando que nós tivemos as solenidades de hoje, os discursos de posse, normalmente elas são marcadas exatamente pelos discursos que são apresentados e que normalmente refletem momentos políticos e sociais da nação. E tivemos o ministro Joaquim Barbosa no discurso de posse, ressaltando a importância da consolidação das instituições públicas no Brasil nos últimos anos, o compromisso do judiciário com a população, a importância da valorização da independência do magistrado. O ministro Joaquim Barbosa, inclusive, foi aplaudido no plenário do Supremo Tribunal Federal em dado momento, fazendo uma abordagem sobre este tema. Ele destacou ainda o problema da amorosidade do judiciário para o desenvolvimento, a importância da justiça para a promoção da igualdade. Abre aspas, A noção de justiça é indissociável da noção de igualdade. Quando se associam justiça e igualdade, emerge o cidadão. Só para registrar, para lembrar, prestar homenagem ao ministro, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, o presidente da OAB, Ofirca Valcante, e o ministro Luiz Fux, que falou pelos demais integrantes do STF. Autoridades estrangeiras também presentes, representantes estrangeiros, cumprimentando o ministro Joaquim Barbosa. Nós vamos chamar a repórter Rafaela Vivas, que está com a ministra aposentada do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do STF, ministra Ellen Gracie. Uma honra aqui ao meu lado, a ministra aposentada Ellen Gracie. Ministra, estamos ao vivo aqui, já estamos ao vivo, o Cadu acabou de me chamar. Qual a importância agora, os desafios do ministro Joaquim Barbosa à frente da mais alta corte? Eu tenho certeza que o ministro Joaquim Barbosa vai conduzir o tribunal da mesma maneira, serena e tranquila, como ele foi conduzido pelo ministro Carlos Brito e pelos que o antecederam. Não há dúvida nenhuma que o tribunal hoje se engrandece, ainda mais com a presença do ministro Joaquim Barbosa. Como você bem percebeu, o Brasil muda com o dia de hoje. O Brasil se percebe na sua integridade, na sua diversidade, na sua riqueza cultural. Eu creio que esse é um momento para todos nós de grande alegria e eu tenho certeza que a gestão vai ser muito bem sucedida. Agora, ministra, em junho de 2003, quando o ministro Joaquim Barbosa chegou aqui ao Supremo, a senhora integrava a corte, né? Lembra do momento? Como é que foi? Agora é bacana voltar tantos anos depois para prestigiar a posse? Sem dúvida nenhuma. Quando o ministro Joaquim ingressou no tribunal, já foi um momento muito importante. E naquela ocasião eu assinalei um fato que acho que deve ser rememorado. O fato de também eu ter sido a primeira mulher e, portanto, ter vencido um primeiro preconceito, de certa forma, demonstra que quando a gente supera como sociedade um preconceito, torna-se mais fácil superar o segundo e o terceiro. O importante é que nós reconheçamos os preconceitos que ainda temos e possamos trabalhar sobre eles para nos tornarmos uma sociedade melhor. Obrigada pela entrevista, ministra Ellen Grace. Agradeço. Até logo, Cadu. Obrigado, ministra. Aí, Cadu, com você. Obrigado, obrigado, Rafaela. A ministra Ellen Grace, tivemos o privilégio também de acompanhar a presidência e também um outro momento histórico, como ela bem registrou. Houve, justamente, por coincidência, nesse período da TV Justiça, aliás, a própria. Bom, Carina, a gente é suspeito para falar, mas tudo bem, mas a própria TV Justiça, isso é um fato, isso não é, com perdão da expressão, um cabotinismo. Podemos afirmar que a própria existência da TV Justiça, particularmente no que se refere às transmissões, também se constitui em um ineditismo gerado pelo Brasil. Não vou nem dizer da Suprema Corte, mas pelo Brasil. E eu vou interromper já exatamente isso, porque eu já vou chamar a repórter Rafaela Vivas, que está, nesse momento, com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ayres Brito. Isso mesmo, Cadu, aqui ao meu lado é o ministro aposentado, Ayres Brito. O senhor foi mencionado em todos os discursos aqui da cerimônia de posse, né, ministro? Muito carinho dos oradores, dos colegas. Fiquei agradecido. O importante, porém, foi participar dessa festa, dessa celebração histórica da ascensão do ministro Joaquim Barbosa, a presidência do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, e, por consequência, a chefia de todo o poder judiciário. Grandes desafios aguardam aí o novo presidente? Pois é, mas ele está à altura dos mais importantes, graves desafios. Inteligente que é culto, preparado tecnicamente, corajoso, ético, imaculadamente ético, atualizado. O país só tem a esperar uma administração à altura de nossas melhores tradições aqui no Supremo Tribunal. A expectativa é a melhor possível, então, para os próximos dois anos, né? Melhor possível. Eu, pessoalmente, sou amigo do Joaquim, mais chegado, possivelmente o amigo mais chegado de Joaquim aqui na corte, e razão suficiente para me sentir como partícipe da própria família dele. Você entrou com ele em 2003 no Supremo, né? É, e sempre tivemos afinidade, sempre dialogamos, trocamos ideias, nos visitamos, gostamos de música, futebol, sorrir e etc. A toga já está sentindo saudade dos seus homens? Olha, está vendo você? Não, ali foi uma brincadeira que eu fiz com vocês. Eu estou agora dando mais atenção à minha vida acadêmica. Já começou? Ah, Silvana está aqui. Em três dias, três conferências jurídicas em três estados diferentes. Então, e vai ser assim. Só com uma editora, somente com uma, eu tenho 16 conferências para fazer no ano de 2013, na área jurídica. Então, é uma vida que eu pedi a Deus. E como é que foi a sensação de entrar no plenário agora como ex-ministro? Ah, interessante. Boa. Boa. Mas sem melancolia, sem saudosismo, né? Mas uma sensação boa de quem conhece o ambiente, de quem tem familiaridade com ele. E foi muito feliz aqui. Ministro, na verdade, o último... Cadua, com você, a entrevista ao vivo que você acompanhou do ministro aposentado Carlos Ares Brito. Obrigado, Rafaela. Portanto, nós acompanhando, estamos acompanhando, portanto, nesse momento, inclusive, temos imagens agora, pelo que me parece, o ministro Joaquim Barbosa está, nesse momento, já saindo do Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que ainda haverá alguns eventos em continuidade, mas a parte relativa ao Supremo Tribunal Federal, nós acompanhamos até aqui, inclusive com essas manifestações aqui no edifício sede, circundando o edifício sede do Supremo Tribunal Federal, inclusive com esses diversos pronunciamentos. Lembrando, né, Karina, como eu disse, que a equipe da TV Justiça, ela acompanhou a equipes que estão posicionadas, fazendo as respectivas reportagens, colhendo depoimentos de autoridades, de pessoas que estão presentes, acompanhando e que acompanharam a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Karina, encontro marcado nesse final de semana com plenárias? Com plenárias no final de semana e a semana que vem, a partir de segunda-feira, com a sessão plenária, direto do plenário, aqui com a gente, e com a presidência do ministro Joaquim Barbosa e a vice-presidência do ministro Ricardo Lewandowski já. Lembrando, Jornal da Justiça, segunda edição, cobertura completa. Jornal da Justiça, primeira edição, amanhã, e como já dissemos, no plenárias, portanto, e direto do plenário. Obrigado por estar conosco, como sempre, e continue aqui, na TV Justiça. Jornal da Justiça